ele não quer saber quem é o Gabigol, ele vai receber os autos indicando que esse jogador de futebol se recusou, ele insistiu, está ali as denúncias apresentadas contra ele, e realmente há uma possibilidade de apenas ser aumentada para quatro anos. Mas a gente tem que levar em conta que o Gabigol acabou sendo, até diria que beneficiado, porque a demora na entrega da denúncia acabou, não falta tanto tempo para o Gabigol cumprir. É uma pena e eu lamento, eu sou fãzasta do futebol, quero muito o Gabigol, e eu acho que foi, por incrível que pareça, ignorância. Somente ignorância da parte dele, talvez falta de orientação. Eu acho que o Flamengo tem tanta culpa quanto ele, acho que é algo que faltou um pouco de orientação aí, infelizmente ele vai pagar por isso. Colt, por Cialdi, infelizmente a gente já está com o tempinho esgotado, mas a gente agradece muito a sua presença, um grande abraço e ótimo trabalho por aí. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate. Sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora na Band News FM, Expresso São Paulo, com Ivan Brandão e Helene Freires. A Band News FM, Expresso São Paulo, com Ivan Brandão e Helene Freire. Cinco horas, um minuto. Muito bom dia para você ligado aqui na Band News FM nesta quarta-feira. Hoje, 27 de março de 2024. Março está indo embora, rapaz. Passou rapidinho também. E aí, tudo bem com você? Meioca da semana, está chegando o feriado. Para muita gente já começa amanhã o descanso, né? O enforcamento desse feriadão aí que está vindo pela frente. Vamos juntos até as sete da manhã e atualizando os principais destaques do Brasil do Mundo. Eu, Ivan Brandão e a Helene Freires por aqui também. E aí, Helene? Oi, Ivan. Bom dia. Ótima quarta-feira para você que nos acompanha. Vem chegando aqui no nosso Expresso São Paulo num dia mais fresquinho. 18, 19 graus. A gente vai amanhecendo com aquela vontade de comer aquele docinho, né? Logo cedo. Quem está na live consegue ver aqui, ó. Um dia mais colorido. O quintal do coelhinho já está sendo montado. Está lindo demais, hein? Aqui na frente. O quintal da Band está demais aqui com o nosso coelho. Só um pagode, né? O quintal da Band com ovos de páscoa. Hoje a Band vai dar um ovo para os seus funcionários. Estamos na expectativa. Não sabemos a marca. Nenhuma caixa misteriosa passou pela gente. Dois reais ou um ovo misterioso? Ovo misterioso. Ovo misterioso. A Roberta Russo. Curiosa. Roberta Russo disse que me mandaria o QR Code do crachá dela para eu catar também mais um. E aí ela vai avaliar se ela vai pedir para você entregar ou se ela vai pegar depois. Ela pode fazer a avaliação que ela quiser ou vai estar comigo. Sim, aí você avalia. O que você faz? Vou comer os dois. Ai, Elaine. Tem gente com nós aí já? Gente, tem. O povo está com nós? Tem um, estão dizendo aqui, ó, mensagens aqui de bastidores que parece que é de uma marca cara, hein? Uma marca assim que começa com a letra K. Mentira. Pode ser, vamos ver, vamos ver aqui. Imagens aqui de bastidores, é mensagem aqui de bastidores aqui de uma pessoa importante. Caroto? Caroto. Kestlé? Gente do céu, não importa. Eu quero ovo, é a mensagem do Renato Ferroldi. Eu também quero o Ferroldi, mas se me mandarem bombons, ou mandar aquele outro compridinho ali, fininho, sabe? Que parece um biscoitinho com cobertura. O bis, pode mandar também que a gente gosta. Sem chuva por aqui, em Pindamonhangaba, é o nosso ouvinte final de telefone 0164. Quem já está rindo com a gente aqui é o Wagner, nosso ouvinte que está escrevendo aqui rapidinho, rapidinho. Kizioli está mandando mensagem para cá. É, gente, vou bater o carro rindo com vocês desse jeito. Não, 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 não. Não faça isso, não faça isso, vai. A gente nem fez nada ainda. Nem começamos ainda. Isso não é um programa de humor. Isso é um programa de notícia e informação no seu rádio. É o Expresso São Paulo. Silmara do Jardim Ângela está com a gente. Para quem quer fugir do trânsito da Raposo, só madrugar mais cedo na companhia de Elaine Ivan. É, o David Inácio. É isso aí, David. É isso aí. Vem cedo com a gente. Ó, não sei se eu confio muito na fonte que falou da marca com a letra K, não, hein? Hum, você acha que não? Não. Ele é rápido, esse cara. Esse cara está com o pão aí no golpo. Não, não, o cara é bom, mas a fonte dele eu não... Ah, não? Você está buscando os bastidores aí? Eu não estou... Tomara que, né? Não, mas a gente torce para que seja, né? Muito obrigado. Gratidão. O que que é? Ah, é. Compraram. A Band comprou todos os caribes. Todos os caribes que esgotaram. É, vai ser a nossa grande surpresa. Cacau chorou. Sandro Coelho de Carapicuíba. Bora trabalhar? Vamos embora. Marcos Piqueniques também por aqui. Vamos com a gente no 11 999 592 100. Bora trabalhar? Então bora trabalhar, hora bolas. A gente atualiza para você as principais manchetes desse comecinho de quarta-feira, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até o fim do dia de hoje para explicar ao Supremo Tribunal Federal a estadia dele na Embaixada da Hungria. Ele passou dois dias lá depois de ter o passaporte retido pela Polícia Federal. A expectativa é a de que o ex-presidente siga a orientação dos advogados e diga que não cometeu nenhum crime. Imagens reveladas pelo jornal americano The New York Times mostram Bolsonaro se encontrando com o embaixador húngaro Miklos Haumai no dia 12 de fevereiro. O episódio aconteceu quatro dias depois da apreensão do passaporte dele na operação Tempos Veritatis da Polícia Federal. Bolsonaro alega que tem o direito de ir e vir e que mantém relação com os países de afinidade ideológica. A análise da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara só deve ocorrer após o feriado de Páscoa. O Hora para Brasília, quem tem as informações é o Rafael Procópio. Fala aí, Rafa. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise do ofício enviado pelo Supremo Tribunal Federal que pede a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Deputado federal acusado ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Por ser um parlamentar e ter foro privilegiado, a prisão tem que ser protocolada pelo STF e pela maioria absoluta dos parlamentares da casa em que o acusado legisla, no caso, a Câmara dos Deputados. O assunto deve passar primeiro pela CCJ e depois ir ao plenário da casa. Na CCJ, o deputado Gilson Marques pediu vista mais tempo para analisar o caso, argumentando que os documentos não foram protocolados em tempo hábil para análise e afirmando que os investigados continuaram presos enquanto a matéria não for analisada. O pedido de vista dele foi seguido por outros dois parlamentares presentes. O presidente da casa, Arthur Lira, que poderia levar a questão diretamente a plenário, garantiu que irá respeitar os ritos. É um caso difícil, sensível, para todos nós. Todos tratam esse assunto com o máximo cuidado, pela repercussão que sempre teve. As discussões que se travam, nós temos vários lados que tratam da questão. Então, não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. O Brasil muda o tom e reage ao bloqueio à candidatura de oposição na disputa presidencial na Venezuela. Num comunicado, Itamaraty destacou o impedimento do registro da candidata da Plataforma Unitária de Oposição, a professora universitária Corina Iores, e lembrou que não pairam sobre ela decisões judiciais que justifiquem o bloqueio. O governo brasileiro diz que acompanha com preocupação o processo eleitoral no país vizinho e cobrou explicações oficiais. O regime venezuelano criticou a postura do Itamaraty, classificando a nota de intervencionista e carregada de ignorância. A gestão de Caracas também fez questão de ironizar o Brasil ao dizer que o texto parece um comunicado dos Estados Unidos. Após muita pressão, o Conselho Eleitoral da Venezuela concedeu ontem um novo prazo e homologou a chapa da Plataforma Unitária. O bloco será liderado por Edmundo Gonzalez, ex-embaixador do país na Argentina. A estratégia agora é substituí-lo depois por outro nome de consenso da oposição. Os medicamentos ficam mais caros em abril, destaque da Isabela Mota. Os remédios devem ficar 4,5% mais caros neste ano. Essa é uma estimativa do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos e o reajuste deve valer a partir da próxima segunda-feira. O aumento é anual e baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que ficou em 4,5% em fevereiro, levando em consideração o acumulado dos últimos 12 meses. Diferente do que aconteceu em anos anteriores, em 2024 não haverá distinção das faixas dos medicamentos. Todos terão o mesmo aumento. O início das mudanças de preços está autorizado para o mês que vem, mas o repasse ao consumidor depende de cada farmácia e cada distribuidora. Está preso o homem suspeito de ter carbonizado o corpo da filha e abandonado os restos mortais dela num acesso próximo à Avenida 23 de Maio. Informações com o Tiago Muniz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elane. Bom dia a todos. Um caso escabroso registrado ontem. O pai da vítima foi preso após uma denúncia anônima. Ele foi encontrado na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, na tarde de ontem, pela PM. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A filha dele teve os restos mortais encontrados na rua Asdrúbal do Nascimento, na manhã de ontem, perto do acesso à Avenida 23 de Maio. A vítima, de 18 anos, havia saído por volta das 6 da tarde do domingo para ir à casa do pai. No entanto, desde então, ela não atendia as ligações e nem respondia as mensagens enviadas pelos familiares. Nas imagens registradas, ainda no domingo, é possível ver o momento em que o pai da vítima, o Wellington da Silva Rosas, sai de casa com uma caixa de papelão e apurou-se que essa teria sido a forma encontrada para ele mover o corpo da filha, que então teve os restos mortais encontrados perto da Avenida 23 de Maio. E agora, o homem está detido e à disposição da Justiça. Valeu, Thiago. 5 horas e 10 minutos, o Brasil termina invicto nas primeiras apresentações, sob o comando de Dorival Júnior. Ontem, a seleção empatou com a Espanha, um jogo de 6 gols, destaque do Lucas Belotti. Com gol de Lucas Paquetá no último lance, o Brasil empata com a Espanha por 3x3 em Madrid. O resultado veio após os mandantes abrirem 2x0 no primeiro tempo. Antes do intervalo, Rodrigo aproveitou a falha do goleiro Naís Simão e descontou. Na segunda etapa, a seleção voltou com 4 mudanças, com uma das novidades. Hendrik deixou tudo igual no placar logo no início. Já perto do fim, Rodri de pênalti devolveu a vantagem aos espanhóis. No último lance, foi a vez de Paquetá, em mais uma penalidade, dar placar final ao jogo, 3x3. A partida foi marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem do português Antônio Nobre. Dos três tentos espanhóis, dois nasceram de penalidades bem discutíveis. O Brasil volta a campo apenas no dia 8 de junho contra o México. Quatro dias depois, a seleção ainda enfrenta os Estados Unidos antes do início da Copa América. E tem mais, hein? Porque sai hoje o primeiro finalista do Paulistão, é? Conta aí, Uri Queiroga! Santos e Bragantino abrem logo mais às 8h30 da noite às semifinais do Campeonato Paulista. A pedido da diretoria do Peixe, o jogo será na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, e a perspectiva é de mais de 43 mil pessoas nas arquibancadas. O técnico Fábio Carilli não deve contar com o lateral-direito Aderlan, com uma lesão muscular. Com isso, Felipe Jonathan pode começar jogando do lado esquerdo e Rainer pela direita, lado de origem. Fora de campo, o Peixe sofreu um novo transferban, que é o impedimento da inscrição de novos jogadores, por causa de uma dívida com o Krasnodar da Rússia, pelo meia peruano Cueva. Pelo Bragantino, a dúvida é o meia Lincoln, com dores na coxa. A Band News FM transmite Santos e Bragantino a partir das 8h da noite para a grande parte da rede, na voz de Silva Júnior. Band News. Tempo. O dia já começou com muita nebulosidade em boa parte do estado de São Paulo. Hoje, na cidade de São Paulo, litoral e também em boa parte do norte paulista, tem previsão de chuva agora pela manhã, à tarde e também à noite. O volume acumulado é maior nas áreas que fazem divisa com o Triângulo Mineiro. A região de Campinas também deve receber essa chuva forte, com rajadas de vento que podem até ultrapassar a casa dos 70 km por hora. Falando em temperaturas, ainda seguem amenas. O dia começa com sensação de frio, principalmente em Campos do Jordão. Hoje, a mínima é de 14 graus. E a temperatura máxima não sobe até o meio da tarde. É prevista de 24 para a cidade de São Paulo e as áreas do interior com até 28 graus. Luísa Cardoso, da Climatempo. 5 horas e... Quer falar? Ele tá aí, né? O homem? Que homem? Chegou, o Macron? Ah, é verdade. Você viu as fotos do Macron com o Lula? Bonitão ele, hein? Parece um ensaio de casamento, assim. Ele é chique demais, ele, hein? Vai passear bastante aqui, hein? No Brasil, hein? Falou que quer passear na Paulista. Será que ele vai conseguir caminhar? Ele vai correr na Paulista. Comer churrasquinho grande. Será que ele vai ter o celular roubado? Nossa, a gente torce para que não, né? Ficaria feio demais para a gente. Mas deve ter tanta segurança. Vamos fechar 3, 4 quarteirões para esse homem. É, rapaz. O presidente da França está no Brasil. Ontem eles estiveram lá na região amazônica e anunciou alguns investimentos. Ele vai viajar hoje para o Reino Unido. Eles vão inaugurar um... O presidente Emmanuel Macron esteve em visita ao Brasil, anunciou investimentos na região amazônica. Tirou fotos com o Lula. Cara, é muito engraçado as fotos, assim. De verdade. As roupas dele são idênticas, né? Está muito engraçado. Muito engraçado. Enfim, nesta quarta-feira ele viaja para o Reino Unido. Vai inaugurar um submarino produzido em parceria entre Brasil e França. O Eros de Souza vai trazer mais informações para a gente aqui. Fala, Eros. O presidente da França, Emmanuel Macron, anuncia um programa para arrecadar 5 bilhões de reais em investimentos na bioeconomia da Amazônia brasileira e na Guiana francesa. Macron deu a informação durante a agenda em Belém, no Pará, que será a sede da COP30 no ano que vem. A expectativa é criar uma parceria técnica e financeira entre bancos públicos brasileiros e a agência francesa de desenvolvimento. Macron foi recebido no Pará pelo presidente Lula, autoridades da área de meio ambiente e comunidades indígenas. O presidente da França destacou, com a ajuda de um intérprete, que os investimentos terão como foco os interesses desses povos originários. Cada um, um bilhão de dólares, cada país, para a biodiversidade, atividades econômicas compatíveis com o interesse dos povos indígenas, que lhes permita ter perspectivas de desenvolvimento e conservar as nossas florestas. Nós vamos também relançar a atividade de cooperação dos dois lados, do IAPOC, e a luta contra o garimpo ilegal. Durante a visita, o presidente Lula também destacou o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Temos um compromisso de até 2030 chegarmos a 0% de desmatamento na Amazônia. Não foi ninguém que pediu para nós, não foi nenhuma convenção que pediu para nós, fomos nós, no governo, que decidimos que a gente vai levar a luta contra o desmatamento como uma profissão de fé. Nesta terça-feira, os dois visitaram a Ilha do Cumbu para conhecer a produção artesanal e sustentável do cacau, além de uma fábrica de chocolate com matéria-prima vinda do trabalho da população ribeirinha. Ainda no Pará, Macron concedeu ao cacique Raoni a maior honraria da França, a medalha da Ordem Nacional da Legião de Honra. Raoni é considerado o ícone mundial do ativismo ambiental. Nesta quarta-feira, Lula e Macron seguem para o Rio de Janeiro, onde vão inaugurar o terceiro dos cinco submarinos previstos para serem construídos numa cooperação entre os governos. 5h16, aonde você levaria Emmanuel Macron para passear em São Paulo, Elane Freires? Ah, eu levaria... No Pari 6. No Pari 6, é porque está pertinho ali, né? Ele já vai para o MASP, vai passear por lá. Tem ouvinte aqui dando cada ideia já, hein? Meu Deus do céu. Eu acho que a gente pode levantar essa bola aí, hein? Para os nossos ouvintes. Já que o Macron vai estar aqui para São Paulo, hoje, onde você, se pudesse, levaria Emmanuel Macron, presidente da França, que vai visitar... Eu levaria ele para comer um sanduíche lá no Estadão. Ah, ele pode também... Nossa, tem um pessoal aqui, ó. Levou ele na Cracolândia. Tem um pessoal aqui, ó. Uns três ouvintes já escreveram que levaria ele para a Cracolândia. Porque aí aumentaria a segurança lá, com certeza, porque todo mundo ia chegar no entorno dele. Leva ele no Braz. Boa! Ele ia gostar das compras. Dica do Wagner. Eu adoraria levar o Macron no Braz. E eu ia mostrar cada loja para ele que eu conheço. O cara está acostumado a comprar na Champs-Elysées. Vai comprar no Braz ali e vai fazer muitos, muito bons negócios. Melhores, inclusive. A Elaine é a... Ah, eu conheço bem, hein? A Elaine é a sacoleira de primeira viagem, né? Adoro. Guilherme Nascimento fala que, ó, levaria em Itaquera para ver o meu Santos e para final hoje à noite. Aí é legal. Está animado, hein, Gui? Gostei de ver, otimismo. É isso aí, mas... Para passear na ponte do Tatuapé, muito bom. Ó. Nossa, ele ia fazer meditação na ponte do Tatuapé. Legal, porque não anda, né? O cara já começa lá do final da salinha e fala, Malu, Luiz Inácio de Anhemelo. E vai, vai, ali. Então, meditação. Não anda. Boa, boa, boa. Eu falei para Osasco comer cachorro quente. Boa, Flávio. Legal essa ideia também, hein? Ai, cara, como a gente fala besteira, né? Muito bom, muito bom. Várias dicas. O Macron vai adorar aqui, hein? Não sei não se ele não vai estender. Eram três dias aqui no Brasil, mas em São Paulo ele vai querer ficar mais, hein? Com tanta dica que a gente já está dando. Se depender dos rolês aqui dos nossos ouvintes, eu não sei se você já gostava. Muita gente aqui participando, hein? Na feirinha da madrugada, ótima, ótima dica também, Renato. Gostei, hein? O pessoal está curtindo. 5 horas e 18 minutos. Dá tempo da gente falar de seleção brasileira, né? Boa cidade. Então bora. O Lucas Belotti acompanhou ontem o empate do Brasil com a Espanha. A gente ouviu aqui na abertura do jornal. O destaque, ele amplia agora, contando como é que foi essa partida. Fala aí, Lucas. O técnico Dorival Júnior vê mais pontos positivos do que negativos na primeira agenda à frente da seleção. O Brasil encerrou a data FIFA sem perder. Uma vitória por 1x0 contra a Inglaterra e um empate de ontem contra a Espanha, 3x3. Em desempenho, o time não conseguiu repetir a boa atuação vista contra a Inglaterra. No primeiro tempo, o Brasil foi dominado e logo aos 12 minutos de jogo viu o Rodri, em um pênalti mal marcado, abrir o placar. Ainda na primeira etapa, Dani Olman, em uma linda jogada individual, marcou um golaço e ampliou o placar. Sem conseguir criar grandes chances na frente, o Brasil contou com a ajuda de Unai Simon para fazer o primeiro. O goleiro entregou um passe no pé de Rodrigo, que de cobertura diminuiu o placar para 2x1. Na segunda etapa, Dorival Júnior promoveu quatro mudanças, Ian Couto, André, Andréas Pereira e Hendrik. O último, mais uma vez, precisou de pouco tempo para ir às redes. Em rebote de escanteio, o atacante do Palmeiras deixou tudo igual, 2x2. No fim, mais um pênalti para os espanhóis, colocou novamente Rodri na marca da Cal. Espanha na frente. Porém, no último lance, Paquetá, em outra penalidade, deu tons finais ao placar, 3x3. Após a partida, Dorival analisou os primeiros momentos à frente da seleção e afirmou que o saldo foi positivo. Eu acho que a entrega e o comprometimento mostraram aquilo que foi. O espírito do nosso time ao longo desses dez dias. Eu não imaginava que tivéssemos uma resposta tão positiva em treinamentos. Teremos aqui para frente um período novamente de avaliações, de observações que serão importantes, corrigindo alguns detalhes. A situação da primeira partida foi excelente e todos nós queremos aquele nível para cima. Na zona mista, uma unanimidade entre os jogadores de comissão. A bronca com a arbitragem. O Brasil reclamou dos dois pênaltis, no mínimo discutíveis, marcados pelo árbitro Antônio Nobre. A partida não tinha disponibilidade do VAR. Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, explicou que a decisão não dependia da Confederação Nacional. E disse que vai à FIFA para sugerir a obrigatoriedade do árbitro de vídeo em todos os amistosos. Se a confederação que rege o futebol pudesse ser mais exigente, a UEFA. A CBF vai sim comunicar para a FIFA, que não só os jogos da seleção brasileira, mas qualquer que seja a data FIFA e que sejam jogos amistosos, que tem a obrigatoriedade de utilizar, entendeu, do VAR. O Brasil volta a campo apenas no dia 8 de junho, contra o México. Quatro dias depois, a seleção ainda enfrenta os Estados Unidos, antes do início da Copa América. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Ai, ai, tem ouvinte que levaria Emmanuel Macron para acompanhar as obras da Avenida Santo Amaro. Vixe, Maria, outro lugar para meditar, hein? Ali não anda. Meu Deus. O pessoal não gosta muito. Vocês não gostam muito de receber visita, né? Gente, mas... Eu levaria ele para o trevo de bom sucesso. Eu levaria ele para Raposo Tavares. Já falaram aqui também, hein? É, o Thiago foi melhor, como ele é francês, para Regis Bittencourt. Regis Bittencourt. É, por volta das seis horas a Regis é complicado ali no lago, hein? Aqui, ó, o Marcos Vieira. Eu levaria ele para comer um croissant, no croissonho. Ah, mas ele ia ser meio fraco, eu acho. Ele já comeu croississões melhores. Imagina o presidente da França comendo um croissant de estrogonofe. É, diferenciado. É, isso sim, concordo. Coisa bem brasileira. Sabores diferentes. Ó, levaria ele na Via Mobilidade às seis da tarde. Muito bom. Tem mais um lugar para ele ver ali, ó. Para ele ter contato com o povo. Só amigão, né? Só a gente... Nossa, que ideia boa, hein, Veríssimo? Só um programa legal, bacana. Você é amigão, hein? Você é amigo, hein? Ó, levaria para o Rio Tietê. É o Emerson. Ó, o que ele falou, o resto aqui eu não vou falar, hein? Legal o que ele falou aqui, hein? Vamos embora, hein, Lani Freires. O Planalto propõe aos estados reduzir os juros cobrados sobre as dívidas em troca da ampliação do ensino técnico. Com isso, os débitos poderiam crescer em um ritmo menor se encontra a partir do investimento na educação por maior. Essa foi uma ideia apresentada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos governadores do Rio, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A dívida atual dos estados ultrapassa 700 bilhões de reais, são débitos renegociados há décadas pela União, em troca de equilíbrio nas contas e controle de gastos. O dinheiro é corrigido por uma taxa de 4% ao ano, somada à variação da inflação, desde que não ultrapasse ali a Selic, que agora está em 10,75, né? 10,75%. Então, é isso aí. Os estados com dívidas com a União tentando chegar a um acordo com o ministro da Fazenda. Apesar de protestos, vereadores aprovam reajuste salarial de servidores públicos de São Paulo. Mais informações com Bruna Barone. Segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes a proposta que reajusta o salário de servidores públicos em 2,16%. O texto foi aprovado em definitivo pela Câmara Municipal de São Paulo, com 37 votos favoráveis e 15 contrários. O projeto de lei foi enviado pelo próprio prefeito e também inclui os aposentados e pensionistas. Os novos valores vão começar a ser pagos em 1º de maio. Já o reajuste do auxílio refeição e do vale alimentação começa a valer em 1º de janeiro de 2025. Do lado de fora da Câmara, funcionários públicos protestaram. O sindicato dos professores pede um reajuste de 39%. Vai ser lançado hoje o concurso público que vai dar início à construção do novo centro administrativo do governo de São Paulo, de Gartur Coelho. O governo de São Paulo lança logo mais o concurso público nacional de arquitetura para o projeto do novo centro administrativo do Estado. A sede fica nos Campos Elíseos, na região central. A iniciativa é aberta a arquitetos e equipes de design de todo o país e servirá de base para uma das maiores intervenções urbanas, segundo o Executivo Estadual. E visa também novos empreendimentos comerciais, culturais e habitacionais. Em janeiro deste ano, o governador Taciso de Freitas revelou que já existe um esboço para orientar os participantes do concurso. Uma perseguição termina com três criminosos presos e um foragido na Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo. Quem acompanha é o Tiago Muniz. Fala aí, Tiago. Esse caso aconteceu por volta do meio-dia de ontem, Elaine. Segundo a PM, uma quadrilha responsável por furtos e roubos na região do Morumbi tinha feito o roubo de um carro. A PM recebeu a informação pela rede de rádio, foi feito o patrulhamento e então o carro em postos criminosos foi localizado pelos agentes. Ao perceber a presença dos policiais, eles abandonaram os criminosos, abandonaram o veículo a pé e então foi possível fazer a prisão de três desses suspeitos e um deles segue foragido, caso registrado pela área do 34º Distrito Policial. Valeu, Tiago. Gente, falando de futebol aqui, vocês viram, não sei se os ouvintes acompanharam, a classificação da Geórgia para a Eurocopa? Eu não vi. Primeira classificação do país para a competição, a principal competição de seleções na Europa. Rapaz, quando o jogo acabou, a galera invadiu o campo, foi um negócio impressionante, assim, de ver a felicidade, né? Porque agora os grupos da Eurocopa estão de fato completos, jogos emocionantes, ontem. E como eu falei aqui, Yuri Queiroga vai trazer o detalhe com direito a estreante. Fala, Yuri. Polônia, Ucrânia e Geórgia são as últimas seleções classificadas para a Eurocopa 2024. Nesta terça-feira, as equipes venceram os duelos da repescagem da competição continental. O destaque foi para a Geórgia, que pela primeira vez vai disputar a Euro desde que se tornou uma república independente da União Soviética. Depois de um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação com a Grécia, campeã da edição de 2004, os georgianos venceram por 4 a 2 nos pênaltis e vão para o grupo F, com Portugal, Turquia e República Tcheca. Quem também precisou das penalidades para avançar foi a Polônia, que bateu o país de Gales por 5 a 4 na marca da Cal e vai enfrentar França, Holanda e Áustria no grupo D. Já a Ucrânia venceu a Islândia de virada por 2 a 1, jogando em solo polonês e fechará o grupo E, com Bélgica, Romênia e Eslováquia. Completando os grupos da Eurocopa, a Alemanha, país sede, estará na chave A, com Suíça, Hungria e Escócia. O B é considerado o grupo da morte, com a atual campeã Itália, Espanha, Croácia e Albânia, que é treinada pelo brasileiro Silvinho. Já o grupo C tem Inglaterra, Dinamarca, Sérvia e Eslovênia. A Eurocopa 2024 começará no dia 14 de junho. Reta final do principal campeonato de vôlei do Brasil. Detalhes com Sara Tavares. A primeira rodada das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei será concluída hoje. A partir das 6h30, o Barueri recebe o Sesc RJ Flamengo no Ginásio Sportivire, na Grande São Paulo. Logo depois, às 9h, o Osasco São Cristóvão Saúde pega o Pinheiros em casa. A série é disputada em uma melhor de três jogos. Seu Caminho Bom dia, aqui é o Alain de Cotia. Bom dia. Passando para desejar a todos um bom dia. E para dizer que a Raposo Tavares já está uma beleza. Uma beleza. Aqui a partir do quilômetro 39. É moto, é trânsito, tem carro de verdura. O negócio está feio, cara. E tudo parado. A partir do 39 sentido São Paulo. Vamos que vamos, né? Quem sabe um dia isso melhora. Bom dia para todos. Um grande abraço. Leva o Macron para lá. Leva o Macron para lá na Raposo também, gente. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos falar mais sobre o Macron, o presidente da França. Não, não sobre o Macron. Não, vamos falar mais. Você vai ver, gente. Vocês aguardem. A gente estava esperando esse homem lindo aqui. Omelete de formais. Alô, Rio de Janeiro, muito bom dia. Alô, São Paulo, bom dia. Bom dia. Fala aí, Zé. Fala aí, tudo bom, Mário? Mário meteu logo o casacão da França. Está preparado, hein? Já. O casacão azul está bonito, hein? Leblanc, né? Leblanc. Olha só. Sempre bonito o Mário Dias Ferreira. Está frio aí no Rio? Que coisa... O que é isso? Está frio, cara. E está chovendo, uma chuvinha fina. Claro que não em todos os lugares, né? Mas boa parte aqui da capital, região metropolitana, Baixada Fluminense, temperatura 20 e pouquinhos graus. Mas na Serra, lá em Friburgo, em Teresópolis, nossos ouvintes falando de 16 graus, está bem agradável. Mas na divisa com Minas Gerais, agora o Ezinho de Santo Antônio de Pado, no interior, diz que está 22 graus, sem chuva. Também não está chovendo lá em Santo Aleixo. Mas é o Fábio que mandou mensagem para a gente agora. Como é que está aí em São Paulo? Porque aqui vai ser assim, durante todo o dia uma chuvinha fina, podendo ser moderada, sem sol, tempo nublado, encoberto. Acho que o feriado vai ficar com o tempo fechadinho por aqui, Semana Santa, hein? É, também, a gente... O feriado é bom, né? Vai descansar, não tem problema não. Tá bom. Aqui, mais ou menos, minha mãe diria, meio barro, meio tijolo. Às vezes bate um solzinho, uma coisa bem autonal, né? É, está gostosozinho, está mais fresquinho. E outra hora faz um friozinho. Hoje eu meti um casaquinho para as editales. Vamos fazer inveja para o povo lá do Rio de Janeiro, com as imagens aqui exclusivas. Olha só que temos... Mas se fazer inveja, eles devem ter lá também. Que temos também aqui. Hoje teremos entrega de ovo de Páscoa aqui em São Paulo. Inclusive, a gente está pegando uma sessão de fotos ao vivo aqui. Já temos, assim, os funcionários animados aqui, ó. Desde cedo, os madrugadores, ó. O pessoal tirando foto aqui, ó. O quintal da Band, praticamente, com a expectativa de ovo de Páscoa. A gente vai ganhar um ovo aí. Um chocolate que é bom chegou aí. É ovo misterioso, hein? Cinco reais ou ovo misterioso, Zé Paulo? É... Eu prefiro um ovo misterioso. Eu ganhei da Bia Miller. Nossa ouvinte. Com a sacolinha. Caramba, Bia. Caprichou, né? Que fofa. Estapei o nome da marca, mas é uma marca caprichada também. Não é barato. Eu estou vendo com... Caprichada com K ou com C? Com K. É. Estou vendo a sacolona vermelha ali que brilhou meus olhos. Zezinho também ganhou, mas já comeu metade. Já foi metade. Caraca. 5,32. A pobreza não deixa nem aguardar para a família, né? Já começa a comer, já. Eu estou aguardando para a família, né? Caramba. E só no domingo, já. Só no domingo? Poxa, não. Não faz isso não, Mário. Começa a comer antes, tadinho. Ai, ai, ai. Tadinho da Bianca. Minha gente. Ela está treinando. É, isso. Você vê, né? Com a Bianca aqui, ó. Minha dura, né? Tem que treinar. Tem que treinar, não sei o quê. Só no domingo. É só no domingo que come o chocolate? É só no domingo, é. O ovo só pode ser aberto. O simbolismo no domingo, é. Que é a ressurreição. É o simbolismo da vida. É no domingo. Entendi. É no domingo. Antes não pode abrir o ovo. Tá bom. Criançada não pode abrir. Prometo, não. Prometo, prometo. Mas é isso, Mário. 19 graus nesse momento. Hoje eu botei o casaquinho pra sair de casa e vir pra Band aqui, mas aqui já tá um pouquinho mais fresquinho. Vamos falar do quem? A gente tava brincando aqui, né? Porque o presidente da França, Emmanuel Macron, está no Brasil, virar São Paulo, disse que quer passear na Avenida Paulista e tal. A gente brincou com os nossos ouvintes aqui, dizendo pra onde você levaria o Emmanuel Macron pra passear. Os nossos ouvintes não estão sendo grandes anfitriões, não. Querem levar ele pra visitar umas obras aí de tapa-buraco, passar um tempinho parado no trânsito lá na Zona Leste. Poxa, nem pra levar no Paris 6, né? É, num restaurante legal. Comer um croissant de estrogonofe bem brasileiro numa loja famosa que tem aqui, não. Eles querem fazer isso com o presidente da França. Pra ele se sentir em casa aqui no Rio de Janeiro e ser recepcionado pela mesma língua, eu acho que o Paillet, camisa 10 do Vasco, francês, poderia recebê-lo lá no centro de treinamento do Vasco, na Cidade de Deus, que fica bem pertinho dessa comunidade da Zona Oeste. Mas não agora, porque relatos de ouvintes de tiros nesse momento lá na Cidade de Deus. Então essa recepção seria péssima, ele chegar aqui no Rio de Janeiro já com a violência por aqui e tendo tiroteio por lá. Que nada aconteça de mal com os moradores que a gente tá aqui monitorando e também com... Não tô brincando, não. Eu sei, mas é porque pegou a gente de surpresa. O centro de treinamento do Vasco fica na Cidade de Deus, como no Fluminense. A barreira do Vasco é a comunidade que fica na Zona Norte, perto do estádio de São Norte. Ah tá, não é o CT, né? É uma outra parada. Mas eu acho que o Paiê poderia, em algum momento, estar junto com o presidente Lula, já que eles vão fazer algumas agendas, né, Zezinho? Você agora ficou na tela da Band. Tava aí com a agenda do Macron. É, Itaguaí hoje, né, Mário? O terceiro submarino construído em uma cooperação entre os governos do Brasil e da França no Complexo Naval da Marinha e Itaguaí aqui no Rio. Esse programa que prevê a entrega de cinco submarinos de propulsão nuclear. Aí nesse encontro dessa semana, os países vão selar essa continuidade da parceria, criar uma nova fase do projeto com foco também em helicópteros militares e energia nuclear de uso civil. Ontem, Lula e Macron anunciaram um investimento de um bilhão de euros, equivalente a cerca de cinco bilhões de reais, para programas também desenvolvidos na Amazônia brasileira e na Guiana francesa, território ultramarino da França, na América do Sul. Depois disso, ele vai para a Avenida Paulista, como diz o Ivan. Falou que quer andar na rua, né, Elane Freitas? Quer dar um passeio a pé e tal. A segurança vai ter que ser reforçada também. Vai, vai ter que ser. No domingo ela fica aberta, né, para passeio. Fica. Semana é complicada. Lota, lota. Ó, mas antes desse passeio aí pela Paulista, ele vem para São Paulo à tarde, né, no meio da tarde, vai participar do Fórum Econômico Brasil-França, na Fiesp, vai se reunir aí com banqueiros, né, para, enfim, para discutir aí propostas para o país, com a presença aí de nomes importantes da economia. E aí a ideia é que haja um jantar com personalidades da cultura brasileira na região ali da Paulista, de acordo com Itamaraty, e ele volte caminhando numa possível parada pelo MASP. E aí vai ter um baita de um esquema de segurança, a gente brincou, né, que ele vai fazer uma caminhada, mas que talvez ele ia correr, né, na Paulista, porque a gente sabe que, infelizmente, a Avenida Paulista é o principal ponto. É onde mais se rouba celular em São Paulo, né? Onde se rouba celulares em São Paulo. Até ficou famoso recentemente, aí, uma repórter da TV Globo estava fazendo uma entrada, né, falando justamente sobre os furtos de celulares, e ela foi alvo ali, né, uma tentativa de furto ali, ao vivo, numa transmissão ali, num link que ela fazia na TV. Então a gente até fez essa brincadeira aqui com os ouvintes de São Paulo, né, uma forma bem humorada de falar, e aí, né, ele vem para o MASP, que é tão significativo, tão simbólico, para onde que a gente poderia levar o Macron? E aí o pessoal, obviamente, que falando, né, claro, sobre a presença importante, sobre a expectativa que a gente tem de encontros bilaterais entre Brasil e França, mas também o pessoal aqui, de uma forma, né, dando o seu recado aqui, os ouvintes de São Paulo, Mário e Zé, falavam, né, ah, então vamos levar ele para conhecer o que são as obras que estão paradas, sobre os problemas, para ele ver também o outro lado, né, de outras coisas que a gente precisa melhorar e discutir também a mobilidade, problemas aí de saúde em São Paulo, vamos levar ele para o hospital lá na Zona Leste, que tá cheio, com um monte de casos de dengue, superlotação, pessoal com problemas respiratórios, então a gente faz essa crítica, essa brincadeira, esse bom humor também, que o pessoal fala, leva lá para comer o dogão de Osasco, leva para comer o sanduíche de mortadela no Mercadão. Me levar para comer o dogão, ninguém chama. O presidente da França chega aí, é mais chique, né. E aí, para encerrar essa história, os nossos ouvintes continuam dando dicas, aí tem uma muito legal aqui, lá que tem a Champs-Elysées, aqui tem a Campos Elíseos, né, foi ele lá para ver como é que é a diferença, ou a Roland Garros, a gente tem aqui a Roland Garros, né, a Avenida, e só que ninguém pronuncia assim, né, a gente fala, o pessoal fala Roland Garros, né, e também seria um bom lugar para levar, mas fico aqui com a dica do nosso ouvinte, o Dilela, que fala, leve Macron para Maricá. Ah, eu ia falar isso, cara, à noite, então, ele vai se apaixonar. Lá para caminhar, à noite é bom, né, Zé, vamos lá, tranquilo, né. Na Lagoa de Araçati, você acha que ele não vai querer ficar boa? Agora, para dar um mergulho, ele tem que ter cuidado, que lá o mar é... É, isso aí é verdade. Aí eu não aconselho, não, no mar. Cara, é muito, é muito bravo o mar lá, né, é impressionante mesmo. Lagoa de Araçati, Google, vamos ver, vamos ver o que que... Bota aí, Lagoa de Araçati ou Maricá. É bonito, bacana. Só tem que ter cuidado, porque em Maricá, se ele for a alguns restaurantes, padarias, o Zezinho já faliu duas, né, duas dentro. Porque ele já trabalhou na padaria da família, que infelizmente teve que fechar as portas. Ele foi trabalhar também no mercado, também não deu certo. Aí você aventurou com o barbeiro... Eu consumi bastante. E aí também não deu muito certo e veio para o jornalismo, que está melhor. Ai, meu Deus, não fecha lugar nenhum aqui, não, hein, Zé? Pelo amor de Deus, tem que ter um cuidado aí. Pelo amor de Deus. A gente já sabe que, pelo menos, se ele quiser seguir carreira na música, a gente também já está meio ferrado, né? Ele teve que sair de Maricá, lá em Maricá... É porque ele não consegue andar na rua em Maricá, né, Zé? O pessoal não deixa você andar na rua, né? Pô, tem que botar boné, óculos... Minha gente, cinco horas e quarenta minutos, falei... Ah, e o alerta aí para amanhã, né? Amanhã a gente entra em escala aqui em São Paulo, gente, de plantão. Vocês também vão. Ah, não tem nossa ponte, então, né? Vamos trocar essa ideia. Só segunda-feira. Só segunda e estaremos de volta aqui nesse nosso bate-papo aí. Bem lembrado. Elaine Freire com a agenda embaixo do braço. É, estaremos amanhã. Ivan Brandão está aqui nos microfones. Agora não vai dar tempo. A gente podia ter planejado para hoje aquela dica cultural que a gente sempre faz. Vou dar um spoiler para sexta-feira, sem ser essa ou outro, início de abril. Vai começar um evento muito legal, mas já dá para procurar na internet, quem quiser vir aqui para o Rio, Noites Cariocas, que são shows lá no bondinho do Pão de Açúcar. Você pega o bondinho... Não tem mais o patrocinador antigo, não? Agora é a Tim. Ah, tá. Era Oi Noites Cariocas, agora vai ser a Tim. E aí vai ter vários shows legais da década de 80, várias bandas. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, além de esquentar um pouco mais aí sobre Madonna, a expectativa da chegada dela ao Rio. Já vi que o banco que está patrocinando a Madonna colocou nas redes sociais essa madrugada clientes de uma companhia aérea, acho que terão 30, 40% de desconto nas passagens se vier de avião para o Rio. Nossa, uma baita mobilização, né, gente? Mobilização, mobilização bastante aí para o show da Madonna. Foi muito legal, porque ontem eu vi gente, para a gente encerrar, eu vi gente no Twitter falando assim, nossa, eu estou aqui tentando imaginar como é que vai ser a passarela, como é que eles vão construir uma passarela direto do hotel do Copacabana Palace para o palco e tal. Aí a galera foi lá, quem esteve no Rolling Stones em 2006, falando, ô meu querido, isso já foi feito outras vezes também, em outros eventos, mas ô meu querido. No ano passado também, não duvida não. É, no... É, naquele DJ, Alok. O DJ Alok. Teve um palco, um palco. É uma passarelinha, né, com um muro, é mesmo. É isso aí. Bom, infelizmente não deu tempo para a gente ampliar esse assunto, mas ao longo da programação a gente não vai trazer muitas dicas, eu e a Elane Freires? Por quê? Porque a gente vai trabalhar. Porque a gente vai trabalhar, então a gente vai só trabalhar, comer chocolate, trabalhar... Aqui também, aqui também é trabalho, tá? Estaremos aí com os nossos ouvintes em companhia aí. Estaremos juntos. Muito bom, gente. Boa Páscoa para vocês, bom descanso, bom trabalho. E a gente vai seguir por aqui também. Valeu, até. Valeu, beijo. Grande beijo. Tchau. Até. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável. Um contribuinte mais consciente. Um consumidor mais exigente. E é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade. E comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 5h42. Seguimos por aqui com vários ouvintes participando, mandando suas mensagens para cá no 11999-592-100. O pessoal que está se deslocando para São Paulo. Atenção, hein? Pistas um pouquinho molhadas. Visibilidade prejudicada em alguns trechos de São Paulo. Porque está um pouquinho de friozinho, hein? Uma névoa em alguns trechos. Como na Raposo do Tavares. Quem está passando por lá. Atenção. Parabrisas ligadas aí. Visibilidade aí. Fique atento aí. Porque realmente está um tempinho meio esquisitinho, hein? Em alguns trechos também. Dutra, na chegada a São Paulo, vem carregada, sobretudo já na região ali do Trevo, de bom sucesso. De um modo geral, passando esse ponto, vai bem aí o seu trajeto. Ayrton Senna ainda sem grandes dificuldades a partir do 2019, que tem um pouquinho de redução, mas nenhum acidente, nenhuma intercorrência aí para você também. Bora atualizar o noticiário? A gente abre aqui a informação essa hora com a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança um programa para estimular a produção de automóveis que usam energia verde. De Brasília, Márcio Rocha. A partir de agora, o Brasil tem novos requisitos obrigatórios para que empresas do setor automobilístico sejam habilitadas, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma portaria sobre o assunto em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O documento trata do Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que prevê, entre várias outras medidas, créditos financeiros para investimento em pesquisas, além do desenvolvimento e produção tecnológica que contribuam para a descarbonização da frota de carros. Assim, essa portaria traz a regulamentação do programa através de um sistema de acompanhamento dos investimentos. Na mesma cerimônia, Lula assinou um decreto que regulamenta a emissão de debentures de infraestrutura para empresas, estabelecendo critérios para projetos de investimento considerados prioritários. Governadores defendem ajustes no Código Penal e na Lei de Execução Penal para reforçar o combate à criminalidade no Brasil. Sugestões foram levadas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, numa reunião ontem em Brasília. A proposta inclui mudanças no regime de audiência de custódia, permitindo a prisão preventiva mesmo sem condenação em caso de reincidência de crimes. Os governadores também defendem tornar qualificado o homicídio praticado a mando de facções criminosas com penas mais duras. O criador de uma plataforma clandestina de TV é condenado numa decisão inédita no Brasil. Destaque de Bibiana Borba. Um homem que controlava uma plataforma de TV pirata pela internet foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão e dois anos de detenção. A decisão da 5ª Vara Criminal de Campinas é inédita no Brasil. Segundo a investigação, o criminoso tinha 20 mil clientes e faturou R$ 5,5 milhões em apenas um ano de funcionamento da plataforma. Ele foi alvo da Operação 404 da Polícia Civil, que já tirou do ar mais de 600 sites que ofereciam sinal clandestino de TV. Estima-se que só no Brasil existam 47 milhões de usuários de TVs piratas. O prejuízo é de até R$ 12 bilhões por ano para empresas de TV por assinatura e detentores de direitos de transmissão. A SP Transa por uma falha que invalidou cartões do bilhete único no Terminal Santo Amaro, fala Bruna Baroni. A SP Transa ainda apura a origem e causa do problema que bloqueou o bilhete único de alguns usuários no Terminal Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Ouvintes da Band News FM mandaram fotos das longas filas por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira. A companhia informou que identificou falhas na utilização de alguns cartões em validadores fora da rede administrada pela empresa e que acionou as empresas credenciadas de recarga para tentar resolver a situação. Segundo a SP Trans, usuários que tiveram o bilhete único bloqueado terão de renovar o cartão. E ainda seguindo com outros assuntos por aqui, a Justiça de São Paulo determina a reintegração de posse do espaço Itaú de Cinema e do Café Fellini no centro de São Paulo. Mais informações com o Arthur Coelho. A construtora Vila 11 obteve na Justiça a ordem de reintegração de posse do anexo do Itaú de Cinema e do Café Fellini no centro de São Paulo. A incorporadora é dona do imóvel onde estão situados os estabelecimentos. A Quintavara Civil de São Paulo também condenou o Arteplex, responsável pelo cinema, ao pagamento da multa contratual de R$ 5 mil por dia desde 1º de março de 2023 até a efetiva desocupação do imóvel. No entendimento da Justiça, a empresa responsável violou o contrato de uso ao permanecer no local sem nada pagar à proprietária. A Arteplex diz que não se manifestará sobre processos judiciais ou administrativos em curso. A Polícia Civil de São Paulo desarticula um esquema de receptação de joias em dois estados. Fala, Tiago Muniz. Operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagrada ontem, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra comerciantes que tinham estabelecimentos em São Paulo e em Belo Horizonte. A apuração das autoridades indicou que objetos preciosos e relógios de luxo roubados ou furtados em São Paulo eram repassados a operadores do esquema e então comercializados entre os mineiros. Três comerciantes foram presos, todos eles irmãos, em Belo Horizonte e um na cidade de São Paulo. Foram cumpridos ainda três mandados de busca e apreensão na capital mineira e outros dez na cidade de São Paulo. Diversos relógios foram apreendidos, os policiais também recolheram as caixas com os respectivos manuais desses produtos. Agora tudo vai ser submetido a reconhecimento pelas vítimas e os detidos no estado de Minas Gerais devem ser levados a São Paulo. Valeu, Thiago! São 5 horas e 49 minutos, a gente gira a nossa reportagem agora. Ana Fute, direto de Vitória, para falar mais sobre os temporais que ainda atingem o Espírito Santo, principalmente ali a região sul do estado, muitos prejuízos, muitas mortes registradas. Depois, vamos para o Rio de Janeiro, Giovana Faria, falando sobre a exoneração, o pedido de exoneração do secretário Brasão, os amigos de Marielle Franco têm criticado muito a Prefeitura do Rio, porque a Prefeitura demitiu alguns funcionários ligados à família Brasão, são oito pessoas que foram exoneradas, mesmo assim o prefeito Eduardo Paes tem sido alvo de críticas, a Giovana traz as informações. Juliano Dipe, para falar um pouco mais sobre o programa Pé de Meio, e a gente termina, Elane Freires, falando sobre as orientações para a gente comprar um peixinho para comemorar a Páscoa, em 5h49. Passa de 20 mil o número de pessoas que estão fora de casa por conta das fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo no último final de semana. Somente em Mimoso do Sul são 10 mil moradores desalojados. Confirmadas até o momento são 20 mortes, sendo 18 em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. O número de desaparecidos diminuiu, são três até o momento. Nesta terça-feira, o governador Renato Casagrande se reuniu com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e parlamentares capixabas para captar recursos para a reconstrução dos municípios. O governador explica que serão necessários 743 milhões de reais para a recuperação de estradas, rodovias, construção de casas e recuperação da infraestrutura agrária. O governo do estado já está trabalhando nessa recuperação da infraestrutura, com o DR, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a Secretaria de Agricultura, mas também nós estamos lá com todo o apoio do governo federal. O Exército está lá, a Marinha está lá, a Defesa Civil Nacional está presente, o Ministério da Saúde está presente, o Ministério do Desenvolvimento Social está presente, para que a gente tenha o restabelecimento e a partir também da orientação da Defesa Civil Estadual. Junto com a Defesa Civil Nacional, cada um de nós, o governo do estado, o governo municipal, vai dar a gente apresente os planos de restabelecimento e os planos de reconstrução para que o governo federal colabore e seja parceiro do governo do estado e dos municípios nessa tarefa, uma tarefa importante. O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergo, ele também fala sobre os prejuízos causados em relação à agropecuária no sul do Espírito Santo. São prejuízos que ocorrem internamente das propriedades, três frentes, na infraestrutura, internas propriedades, mortalidade de animais e prejuízos nas lavouras, são as quedas de barreiras, danificando pastagens e cafés. É um prejuízo bem acentuado, mas nós não conseguimos fechar ainda, dada a dificuldade de acesso dos nossos profissionais que estão levantando esses prejuízos. A Defesa Civil Estadual e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para mais chuva na região nesta semana. Até o momento, 13 municípios capixabas estão em estado de emergência por conta dos temporais. A vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, critica a proximidade do prefeito Eduardo Paes com os irmãos Brazão, acusados de serem os mandantes do assassinato da parlamentar e do motorista Anderson Gomes. A declaração foi dada durante a abertura da sessão da Câmara Municipal do Rio nesta terça-feira. Vídeos antigos, gravados em eventos políticos, mostram pais elogiando e manifestando apoio à família Brazão. No último domingo, o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil na época do crime, foram presos pela Polícia Federal. Em discurso na Câmara, Mônica Benício afirmou que nenhuma luta vai avançar, enquanto quem diz defender a democracia ainda mantiver relação com os mandantes do assassinato. Essa luta não avançará a partir de alianças com quem diz defender a democracia, mas mantém relação com quem mandou matar Marielle. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, já que tem tanta estima pela família Brazão, pode agora nos contar e contar aos cariocas como é jogar dos dois lados. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio exonerou oito funcionários da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, que era chefiada por Chiquinho Brazão até fevereiro deste ano. Ele foi indicação do Partido Republicanos. Brazão deixou o cargo quando começaram a surgir informações sobre a investigação do envolvimento dele na morte de Marielle. No lugar, entrou Ricardo Martins Davi, conhecido como Ricardo Abrão, que foi um dos exonerados nesta terça e é suplente de Chiquinho na Câmara dos Deputados. Segundo a Prefeitura do Rio, as mudanças aconteceram por decisão da nova secretária, que tem autonomia para reformular o quadro e também porque todos os nomes tinham sido indicações do Partido Republicanos, que deixou o governo de acordo com o município. A Prefeitura não comentou as declarações de Mônica Benício. A Band News FM aguarda posicionamento do Republicanos. Foi pelo aplicativo Jornada do Estudante do Governo Federal que o André descobriu que está contemplado no Pé de Meia, programa do Ministério da Educação que oferece uma bolsa para estudantes de baixa renda, matriculados no Ensino Médio da Rede Pública, ou no EJA, que é a educação de jovens e adultos e que sejam pertencentes a famílias inscritas no Bolsa Família. O André Galifone já até parou de procurar emprego. Quando você trabalha e estuda ao mesmo tempo, toma muito do seu tempo, né? Porque você fica o dia inteiro fora de casa, é cansativo, e aí atrapalha muito os estudos, né? 52 milhões de brasileiros com idade de 14 a 29 anos ficaram fora das escolas e não completaram o Ensino Médio, ou porque nunca frequentaram uma sala de aula ou porque abandonaram os estudos. Segundo dados do IBGE de 2022, o principal motivo apresentado por essas pessoas para deixar o ensino foi a necessidade de trabalhar. Agora, cerca de 2 milhões e meio de estudantes devem receber já no ato da matrícula a primeira parcela de 200 reais. O mesmo valor será pago mensalmente pelo PEDMEIA durante os próximos nove meses do ano letivo, dinheiro que pode ser sacado a qualquer momento. Além disso, ao final de cada ano concluído, o programa paga também uma poupança de mil reais, mas esse valor só pode ser retirado depois da formatura no Ensino Médio. Há ainda um adicional de 200 reais para o estudante que participar da prova do Enem, totalizando 9.200 reais por aluno. Além do financiamento, o economista Diogo Brandão, especialista em educação financeira, acredita que o novo incentivo do MEC poderia também auxiliar os estudantes a se programarem financeiramente. É importante que a gente tenha também algum direcionamento em relação a como ele pode usar esse dinheiro. Acho que isso poderia fazer parte do programa, para a pessoa saber o que ela vai fazer, porque ela vai pegar aquele dinheiro e ela já vai gastar. Durante a Semana Santa, diversos cristãos substituem a carne pelo peixe em um ato de fé, penitência e tradição. Por se tratar de um produto extremamente perecível, é necessário tomar muito cuidado na escolha do pescado para não sair do prejuízo. O coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, destaca o que é importante levar em consideração no momento de comprar o peixe. Se tiver uma preferência pelo peixe fresco, a gente pede sempre que ele observe aí a cor, o cheiro, a firmeza das carnes, isso é muito importante. Optando pelo congelado, nós temos algumas dicas para ele, que a temperatura de armazenamento desse peixe tem que ser, no mínimo, 18 graus negativo. Então é importante que ele estiver num freezer, num supermercado, numa peixaria, que ele observe isso. Em relação aos congelados, é preciso estar atento, porque a camada de gelo não pode gerar um aumento de peso superior a 12% do peso do produto. A aposentada Antônia Santana, de 88 anos, dá continuidade à tradição de consumo de peixes que vem sendo ensinada de geração em geração na família. Eu não como porque fui criada assim. Então eu acho que a minha mãe era uma mulher muito religiosa, então eu sigo aquilo. Não é que eu sei que vai fazer mal, mas é um modo de você fazer um sacrifício. É a mesma coisa de você gostar, por exemplo, de fazer uma certa coisa e deixar de fazer aquilo por sacrifício, porque é o mesmo que cozinho. Então, na sexta-feira da paixão, vai vir meu filho, minha anora, meu gelo para cá. Se eles quiserem comer carne, não tem problema, as caras já estão ali, eu faço para eles. Eu é que não como. Reclamações em relação à qualidade do alimento devem ser feitas na vigilância sanitária de cada município. A polícia civil também pode ser acionada em caso de venda de alimentos impróprios para consumo para que o estabelecimento seja investigado. Andirios FM. Dinâmica. Ágil. Uma rede com força local e abrangência nacional. Tecnologia. Com Orrisson Lacerda e Eduardo Frumento. Novos métodos de pagamento estão chegando à realidade brasileira, Orrisson. Edu, novidade que vai começar a aparecer na vida de todos nós consumidores, que usamos cartão de crédito para fazer pagamentos de compras online. As principais bandeiras de cartão de crédito brasileiras já trouxeram para o nosso mercado uma ferramenta nova chamada Click2Pay. O que é o Click2Pay para encurtar a história? Edu, é um cadastro comum que é compartilhado por todas as bandeiras, por todas as operadoras de cartão de crédito com seus dados. E aí quando você entra numa loja que aderiu ao Click2Pay, você vai poder fazer os seus pagamentos simplesmente clicando lá no botão Click2Pay. Vai pedir alguma confirmação para você, mas você não vai precisar mais preencher o número do cartão de crédito, todos os dados de novo, porque esses dados vão ser recuperados desse banco de dados comum das operadoras. teoricamente, sua vida vai ficar muito mais fácil, porque você vai conseguir fazer o seu pagamento muito mais rapidamente, ou seja, é um clique só mesmo, né? E também mais segura, porque os seus dados não vão mais trafegar entre o seu computador ou o seu celular e a loja na qual você estiver fazendo a compra. Esses dados, na verdade, vão trafegar diretamente dentro ali do circuito de pagamentos que é controlado pelas próprias bandeiras, pelas próprias operadoras de cartão de crédito. É uma novidade que chega ao mercado brasileiro, já chegou, já tem alguns varejistas que aderiram. A gente deve ver isso se expandir, né? Se a experiência der certo. E parece ser alguma coisa bem interessante, né? Uma praticidade para o nosso dia a dia. Mas não é só no mundo do cartão de crédito que a gente deve ter novidades, como esse Click2Pay chegando, viu, Edu? Conversando com o presidente da Mastercard no Brasil, Marcelo Tangione, ele me disse que a gente deve também ter muita novidade chegando para o cartão de débito. Existe uma visão de tentar incentivar o uso do cartão de débito, inclusive com algum tipo de recompensa pelo uso do cartão de débito. Assim como acontece no cartão de crédito, né? Que tem seus programas de recompensa, seus programas de pontos, etc. A gente deve começar a ter algumas novidades chegando nesse sentido para os cartões de débito. Vamos ver o que a indústria vai trazer de benefício para o consumidor para usar cartão de débito, Edu. E a gente vai ficar de olho também nessas próximas novidades. A gente te conta tudo por aqui. Amanhã a gente volta. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Você ouve Expresso São Paulo, da Band News FM. Seis horas e dois minutos. Muito bom dia para você ligado aqui na Band News FM. Segunda hora do Expresso São Paulo está no ar. A gente vai até as sete da manhã atualizando os principais destaques do Brasil e do mundo. Desculpa, eu acabei... O que você está com esse olhar assim? Estou olhando ali para o pessoal do Band News TV e aí eu vi todo mundo em pé. Achei que eles estavam tendo caçar um inseto. Fiquei assustado. Ontem os nossos coleguinhas aqui, os nossos vizinhos, fizeram um amigo secreto de ovos. É mesmo? É, eu vi pelas redes sociais ali. Você foi convidada? Não, não, eu não sou daquela turma. Mas hoje tem ovo de Pásco aqui. Eu sou da nossa turma, Ivan Brandão. Eu sou da turma dos nossos ouvintes. É, hoje a gente vai receber os nossos ovos de Pásco aqui na firma. É, vai ser bem legal. Para quem está na live, está vendo o quintal do Coelhinho. É, estamos na expectativa para descobrir qual é a marca. Pode ser qualquer uma, gente. Já estamos felizes. Chocolate é chocolate, não importa a marca. Pode ser bombom, pode ser barra. Tiago pegando no detalhe ali a cerca do Coelhinho. Tem umas patinhas no chão que vão te guiando até o... Muito fofo. Arrasaram aí o nosso RH aí, foi bem caprichoso. Só que a Elayne já cortou minhas asinhas aqui, falou que só pode comer no domingo, chocolate, aí fica difícil. É, o ovo mesmo. Para abrir, criançada, você que está acordando aí, papai e mamãe, só deixa abrir o ovo só no domingo. E se almoçar tudo. E se comer direitinho, tem que se comportar. E escovar o dente depois, hein, pessoal. É, tem que escovar o dente. Aquela imagem que está na live dos olhos, já já vai estar ali com muitos chocolates. Você está vazia ainda, hein. Vamos embora. Você participa aqui pelo 999-592-100, manda sua mensagem, fala como é que está o tempo, como é que está o trânsito. Conta mais da sua vida para a gente. Desabafa. Estamos aqui para isso também. É a nossa central de atendimento ao ouvinte. Elane Freire sempre ligadinha aqui. Já já a gente dá uma giradinha no trânsito, saber como é que está amanhecendo a cidade de São Paulo, a região metropolitana, nesta quarta-feira, 27 de março. Antes, porém, atualizamos para você os principais destaques do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para explicar por que ficou dois dias na embaixada da Hungria, em Brasília, depois de ter o passaporte apreendido. A estadia dele na representação diplomática foi revelada pelo jornal americano The New York Times. O diário publicou imagens de Bolsonaro no local, conversando com o embaixador, com funcionários, seguranças. Ele teve o passaporte apreendido dias antes, em meio às investigações que apuram a suspeita de uma tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal vai entregar um relatório ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre essa estadia na embaixada. E o magistrado vai decidir se essa conduta de Jair Bolsonaro desrespeitou as medidas cautelares. Há, inclusive, o que se fala de um endurecimento dessas medidas. Bolsonaro poderia, por exemplo, usar até uma tornozeleira eletrônica. A gente vai aguardar esse prazo que ele tinha para prestar esclarecimentos. Termina hoje. No primeiro dia de visita oficial aqui ao Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, anuncia investimentos na região amazônica. Destaque de Alex Ferreira. O presidente da França viaja para o Rio de Janeiro para continuar a agenda oficial no Brasil nesta quarta-feira. Lula e Macron vão inaugurar o Forte de Copacabana, o terceiro dos cinco submarinos previstos para serem construídos numa cooperação entre os governos. Nesta terça-feira, os dois visitaram a ilha do Kombu, no Pará, para conhecer a produção artesanal e sustentável do cacau. Macron também anunciou um programa para arrecadação em investimentos de mais de 5 bilhões de reais na bioeconomia da Amazônia. Além disso, ele entregou a maior honraria francesa para o líder indígena, cacique Raoni. O líder francês participa ainda em São Paulo, do Fórum Econômico Brasil-França. A votação na Câmara sobre a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão deve ficar para a segunda semana de abril. A análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa foi adiada por um pedido de vista apresentado por parlamentares do Partido Novo e do Republicanos. Os parlamentares querem tempo para analisar o inquérito da Polícia Federal que aponta Chiquinho Brazão como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. A alegação é de que não houve tempo para revisar o documento desde a prisão dos três acusados no domingo. Alerta total aí para dengue, hein? Há pouco até conversava com alguns ouvintes aqui informando, né, sobre estar doente aí, enfim, com sintomas da doença. Enfim, crescem os casos, gente, também de morte por dengue em São Paulo. O destaque que chega agora com a nossa reportagem, Isabela Mota. Sobe para 139 o número de mortos por dengue no estado de São Paulo desde o início do ano. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde, 292 óbitos estão sendo investigados por suspeito de relação com a doença. No total, mais de 330 mil casos confirmados de dengue foram registrados desde janeiro em cidades paulistas. Atualmente, apenas 11 municípios do estado realizam a aplicação da vacina contra a doença. Guarulhos, Suzano, Guararema, Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santo Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis. A imunização está disponível para crianças de 10 a 14 anos. Seis pessoas continuam desaparecidas depois que a ponte Francis Scott Key em Baltimore desabou na madrugada de terça-feira. O incidente aconteceu depois que o navio cargueiro atingiu o pilar da estrutura Falar Turcoelho. Uma investigação indica que navios da empresa Dona do Cargueiro, que derrubou uma ponte nos Estados Unidos nessa terça, se envolveram em pelo menos três incidentes mortais desde 2018. A informação é de relatórios de autoridades da Austrália, Singapura e Filipinas, onde a empresa também opera. O trecho de um dos documentos aponta que muitos destes acidentes envolvem a falha na aplicação dos procedimentos de gestão de segurança. Segundo a imprensa norte-americana, seis pessoas estão desaparecidas depois que a ponte Francis Scott Key em Baltimore desabou ao ser atingida por um navio cargueiro com bandeira de Singapura. Duas pessoas foram resgatadas. Uma delas está em estado grave. O governador do estado de Maryland, Westmore, disse que o navio estava sem energia no momento da colisão. O presidente Joe Biden prometeu recursos para reconstruir a ponte. Após o empate contra a Espanha, o técnico Dorival Júnior se diz satisfeito com o desempenho do grupo nos dois primeiros amistosos sob novo comando. Fala aí, Lucas Belotti. O técnico Dorival Júnior vê mais pontos positivos do que negativos na primeira agenda à frente da seleção. O Brasil encerrou a data FIFA sem perder. Uma vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra e um empate de ontem com a Espanha por 3 a 3. Os tentos foram anotados por Rodrigo, Hendrick e Lucas Paquetá. Em coletiva de imprensa, Dorival destacou a força dos adversários e o bom desempenho coletivo dos convocados. As respostas foram muito mais positivas do que negativas. Enfrentamos os dois adversários duríssimos, complicados. Uma experiência muito importante para esse primeiro momento, para esse primeiro contato que eu tive com esse grupo de atletas. É um grupo jovem, mas que já nos deu uma resposta muito além daquilo que imaginávamos. O próximo compromisso da seleção brasileira é apenas no dia 8 de junho contra o México em amistoso preparatório para a Copa América. Santos e Bragantino abrem logo mais às 8h30 da noite as semifinais do Campeonato Paulista. A pedido da diretoria do Peixe, o jogo será na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, perspectiva de mais de 43 mil pessoas por lá. Técnico Fábio Carilli não vai contar com a lateral-direita, Aderlan, com uma lesão. Felipe Jonathan é que deve começar jogando. Para o Bragantino, a dúvida é o Meia Lincoln, que está com dores na coxa. A Band News FM transmite Santos e Bragantino a partir das 8h da noite, na voz do furacão Silva Júnior. Seis horas e nove minutos. Antes da Luísa Cardoso trazer as informações, olha aqui a mensagem da nossa ouvinte Selma. A Luísa está com a gente aqui, ela vai escutar também. Bom dia, Band News. Bom dia. Ivan, você falou que pode ser um desabafo. Então aqui vai um. Estão falando que sexta-feira santa não é feriado, por ser um dia santo. Mas eu não vou ter que acordar às 5h da manhã. Ai, claro que é feriado. Tudo de bom, né? Beijo, bom dia para vocês. Selma, o que eu posso dizer para você é, todo dia pode ser um feriado, a depender do seu comprometimento com o trabalho, tá? Nossa, virou coach agora? É isso aí. Luísa Cardoso está conosco. Essa não tem feriado, esse povo da Climatempo não descansa, né, Luísa? É impressionante. Rapaz, todo dia trabalhando. Eu quero, então, já pegar o gancho aqui do feriado ou não feriado, não vou nem entrar nessa polêmica, mas, claro, que a gente quer saber como é que fica o tempo hoje, a gente quer saber qual é a máxima, se chove, se não chove, mas muita gente já é de olho no plantão. A gente já quer saber como é que fica na Páscoa o tempo aqui em São Paulo, até porque a partir de amanhã já estaremos em escala aqui. Verdade, amanhã é o Brandão em voo solo, hein? Ai, que tristeza, Elane. E o Brandão cantando aqui. E aí, Luísa, vamos começar do começo, né? Quarta-feira hoje, dia que amanheceu friozinho, como é que fica? Bom dia, Ivan, bom dia, Elane, também a todos que estão nos acompanhando. Pois é, então, a gente tem ainda muita nebulosidade agora na cidade de São Paulo. Tem chance de chuva um pouco mais fraca agora pela manhã, mas que se intensifica no período da tarde. O dia todo vai ser assim, essa nebulosidade presente, né? Aquele tempo um pouco mais feinho, um pouco mais fechado. A temperatura está com 18 graus neste momento, mas a máxima também não deve ser tão elevada no período da tarde. Apenas 24 graus são previstos. E, além disso, amanhã vai ser mais ou menos um repeteco do que ocorre hoje, né? A gente vai ter, de novo, um outro dia com muitas nuvens, chance de chuva a qualquer hora. E, na sexta-feira, tanto o padrão começa a mudar um pouco. A gente vai ter mais incidência solar pela manhã, ainda entre muitas nuvens, né? Então, o sol na sexta-feira santa pela manhã aparece timidamente. E, no período da tarde, tem possibilidade de pancadas isoladas. Então, não deve ser nada muito generalizado, não tem alerta de temporais, nem nada do tipo. Agora, no sábado, começa a esquentar um pouco mais. A gente vai ter sol de manhã de novo, uma chuva muito passageira prevista para o período da tarde. Então, não é nada muito significativo. A temperatura vai subindo. A máxima, no sábado, deve ser de 28 graus. E, no domingo de Páscoa, nem chove. Na verdade, vai ser um dia muito positivo para atividades externas, né? Tem sol, poucas nuvens. E temperatura subindo bastante ao longo do domingo, dia 31 de março. A máxima fica na casa dos 29 graus. Domingo aproveitado. Poxa, aí sim, domingo de Páscoa é gostoso, hein? Sábado é aniversário do Pablo, hein? Já falo para todo mundo aí. Vai ter festa, será? Acho que vai, né? Só para os amigos, né? Porque eu não recebi convite. Deve ser só para os amigos. Pegue o recado, pegue o recado. Aniversário do Pablo ainda com uma chuvinha. Só festa só, lá na casa dele. Não, é no sábado? É. Sábado, é. Como é que vai ser o aniversário do Pablo em sábado? Pode ficar tranquilo. Vai dar para curtir bem. Porque é uma chuva muito fraca mesmo, né? Por exemplo, é um cenário bem parecido do que ocorreu ontem. A gente teve uma garoinha no fim do dia. É uma chuva muito isolada. Vai dar para curtir bem. Aí, olha para São Caetano, hein, Pablo. Chuvinha isolada, vai estar tranquilo lá no churrasco, hein? E no domingo, sol. Grupo de pagode vai estar tranquilo. E no domingo, sol. Muito bem. Se tivesse churrasco, ele chamava, ele disse. Sim. Tá bom. Eu quero ir também. Pronto. Eu quero ir também. Essa lista está aumentando. Agora ele vai ter que arrumar um churrasco. Está aumentando. E domingo de Páscoa, então, para finalizar, vai ser maravilhoso, hein? 29 graus. Vai dar para fazer aquele churrasco aí legal, reunir a família. A Elane quer churrasco no sábado, no domingo. Ah, churrasco é bom, né? Sábado, domingo. No sábado já pode comer churrasco. Sábado já pode. Pode? Pode. Só sexta-feira que não. Sexta-feira é o dia do peixe. Tá bom. É, sexta-feira é o dia do peixe. Domingo pode também. Mais um churrasco de peixe também. Ainda mais o domingo vai estar propício até, né? É, vai ser gostoso. Que legal. Muito bem. E o litoral? O litoral, o vinte aqui perguntou rapidinho. Vai estar bom então, hein? Sim, o litoral também. Principalmente Baixada Santista e as áreas mais para o litoral norte também, com pouca nebulosidade, temperatura alta. Então, quem quiser descer para a praia para aproveitar esse feriado prolongado, vai conseguir, sim. Boa. Muito bem. Luísa volta já já aqui na programação, atualizando as informações na Budi News FM. Beijo, Luísa. Combinado. Um beijo, gente. Até daqui a pouco. Até, Luísa. Seis e quatorze. Existe melhor forma que um cruzeiro para conhecer o Caribe. Com a MSC Cruzeiros, você desfruta de cenários paradisíacos e de águas cristalinas a bordo de incríveis navios. Todas as refeições incluídas com conforto e entretenimento completo. Cruzeiros de sete noites com embarque em Miami. A partir de doze vezes de trezentos e vinte e três reais por pessoa. Consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros. Descubra o futuro dos cruzeiros. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Italaque. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italaque. Escolha o cartão perfeito para a sua vida com a família de cartões do C6 Bank. Carbon. Com o cartão C6 Carbon, você tem até 3,5 pontos por dólar no crédito e muito mais exclusividade. Com o C6 Black, você tem 2 pontos por dólar no crédito. É perfeito para ser o seu primeiro cartão Black. E com o C6 Platinum, você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito. Consulte as condições no site. Crédito sujeito à análise. Abra sua conta. C6 Bank. Economia. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Informações com repórter da Band, Márcio Campos. A educadora física Angela Leite vai comprar um tablet. Na hora de pagar, ela tem uma estratégia. Dependendo do valor, eu prefiro pagar à vista. Sempre. Agora, se for muito, muito elevado, aí no máximo em três vezes. O comerciário Joab Salvino já passou sufoco porque escolheu a forma de pagamento menos adequada. Às vezes eu coloquei muitas vezes aí para pagar aí. Já me apertei. Pode parecer simples decidir como será feito o pagamento das compras. Mas o ideal é traçar um planejamento antes mesmo de chegar na loja. Sabe por quê? Porque mais da metade dos consumidores não faz controle dos gastos mensais com o cartão de crédito. E o 80% dos que usam o crédito rotativo desconhecem a taxa de juros. Foi o que aconteceu com o produtor de eventos, Afonso de Oliveira. No débito, o pagamento cai na hora, o que é bom para controlar melhor os gastos e evitar dívidas. O pagamento instantâneo via Pix também é para quem tem dinheiro na conta. E é ótimo porque dá para pedir desconto. O cartão de crédito pode ser vantajoso, principalmente em compras de alto valor. E se for possível, parcelar sem juros. Também é uma boa para quem quer acumular pontos ou ganhar cashback. Ou mesmo só para se planejar, já que a fatura só é cobrada no mês seguinte. A planejadora financeira Ana Paula Carvalho lembra que é preciso ter cuidado para não atrasar a fatura e ter que pagar os juros altos do rotativo. Muitas vezes você pensa, pô, esse bem aqui, o valor dele em si é alto, mas se eu parcelar em 10 vezes, ok, cabe dentro do meu orçamento. Daqui a pouco você faz uma outra compra num valor alto também, então essas parcelas vão se acumulando e acabam levando ao descontrole do orçamento. Na hora de comprar, o vendedor ambulante Carlos dos Santos só pensa em uma coisa. Primeiro ter dinheiro, né? Para poder pagar para não ficar com o nome sujo. Olá, pode chegar, aqui você já está entre nós. Eu sou a Adriana Araújo e agora é assim. Nós temos um encontro marcado todas as tardes na rádio Band News FM e na Band News TV. Para você ficar bem informado e ao mesmo tempo se sentir em casa. Uma conversa clara, direta, entre nós. E o time cresceu. Opa, eu sou Thais Dias e estou chegando no Entre Nós, ligada em tudo. Brasil, mundo, política, economia, claro. Eu sou a Juliana Rosa e eu te garanto que aqui você não perde nem uma vírgula do que é notícia agora. Nem do que virá pela frente. Eu sou Renan Suqueviches e como a gente sabe, em um segundo tudo pode mudar. Em abril, esse time vai te fazer companhia todos os dias. E aqui a gente não tem aquela velha opinião formada sobre tudo, não. Sabe aquele casamento bom? Seriedade, mas bom humor. Sim, temos. Band News FM e mais Band News TV. Agilidade e credibilidade em dose dupla. Então vem, que a conversa agora é entre nós. Tem espaço para debate. Confronto de ideias. Espaço garantido para a sua opinião. Momento Maravilha, com Dirceu Marqueoli. Oferecimento Páscoa Atacadão. Não precisa procurar. Os menores preços estão aqui. Atacadão, lugar de comprar barato. A seleção brasileira empatou ontem com a seleção da Espoia por 3 a 3, julgando no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Dos três gols da seleção da Espanha, dois foram de pênaltis que não existiram. A Espanha chegou a abrir 2 a 0 no placar. Os gols do Brasil foram marcados por Rodrigo, Hendrik e Paquetá, que empatou de pênaltis que existiu aos 50 minutos do segundo tempo. O Brasil chegou ontem a 13 partidas amistosas, sem perder para uma seleção da Europa, com 11 vitórias e 2 empates. O Santos joga hoje contra o Bragantino, às 8h30 da noite, na Nelquimica Arena. Pela semifinal do Paulistão. Em caso de empate no tempo normal, a decisão para a vaga da final será decidida nos pênaltis. O Peixe terá casa cheia na Nelquimica Arena, porque todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. O Grêmio venceu ontem o Caxias do Sul por 3 a 2 na sua arena, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão. E com a vitória, vai enfrentar o Juventude na decisão do Estadual. As partidas da final do Campeonato Gaúcho estão marcadas para os dias 30 de março, em Caxias do Sul, e no dia 6 de abril, na Arena do Grêmio. Corinthians joga mistojo hoje contra o Londrina, às 8h da noite, na cidade de Cascavel. O Timão não entra em campo desde o dia 14 de março, quando venceu o São Bernardo por 2 a 0, e com a vitória, garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Dito tudo isso, eu diria, eu quero, é mais. Vem pra Páscoa, Atacadão! Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio, ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3x sem juros nas lojas. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Crédito sujeito a análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais. Azuzinha, maquininha da caixa, é o melhor que seu negócio pode ter. Mais apoio pra empreender, mais possibilidades pra crescer, Mais facilidade na gestão e segurança pra vender. Azuzinha, maquininha da caixa, você pode mais. Você pode muito mais! Azuzinha, maquininha da caixa, você pode mais. Fale com seu gerente caixa. Azuzinha, maquininha da caixa, você pode mais. Você pode muito mais! O negócio é o seguinte, a solução completa pro seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas pro seu negócio. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Seu caminho. Bora girar nossa reportagem? É, com os nossos ouvintes. Enviados especiais. Enviados especiais espalhados por todos os campos de São Paulo. De várias as regiões. Relatando vários acidentes, algumas ocorrências. Vamos que vamos, aqui o Valdemir tá no ar. Bom dia, Band News. Aqui é Valdemir Costa, caminhoneiro, em 20 minutos. Em um minuto, né, tudo pode mudar. Rubem Berta, que acidente. Caminhão tanque, moto no chão. Possivelmente as vítimas já foram retiradas. Não sei se fatal ou não. Mas, é isso aí. Bom dia a todos. Band News FM. Em um minuto, em um segundo, tudo pode mudar. Um abraço. Eita, olha, esse acidente aí já tá complicando bem, hein. Na Moreira Guimarã, em sentido Santo Amaro, o caminho é um tanque moto. A gente tem informação de que o motoqueiro tá no chão. A faixa da esquerda e a azul de moto estão interditadas. E aí tá complicando bastante o caminho pra quem vai em direção à Zona Sul. É na altura ali da Miruna, próximo ali ao Hospital Moriá. Tá bem, bem, bem ruim já o trânsito neste ponto. O que mais? Temos ouvintes? Bom dia pra você que gosta dos dias nublados. Notícia boa. A Politécnica está livre hoje. É um milagre. Mas também havemos de convir que planejei minha vida para sair 15 minutos mais cedo. Assim não pego o trânsito mais pesado aqui na região do Rio Pequeno. Beijo. Um beijo. Cara, falando em milagre, tem um ouvinte aqui, o Hermes, falando que o trevo de bom sucesso está fluindo. Essa eu duvido. E quando a gente coloca o ouvinte no ar, mais mensagens chegam na Helene Freires. Daqui a pouquinho a gente ouve mais. E coloca aqui as informações, mas essa do trevo me pegou, confesso, hein. É. E só rapidinho, tem destaque ali pra Luiz Inácio de Anhangamelo. A galerinha que tá ali chegando próximo à estação ali Vila Prudente. Temos um acidente, a gente tá buscando mais detalhes. É uma placa? Não, tem acidente ali. Tem acidente próximo à Américo Vespucci. É esse áudio aqui de nove segundos? Ah, agora eu perdi. É, o ouvinte... Bande News, Agnaldo de São Paulo. É, ele que tá reclamando. Anhangamelo, tudo parado. Sentido centro, perto do metô Vila Prudente. É isso aí, meu amigo. É o acidente que tá à sua frente. E se preparem, hein. Logo mais aí pra quem vai chegar na salinha do Faramaluf. Tá daquele jeito. As obras na ponte do Tatuapé que vão até setembro. Previsão da Prefeitura. O pai do denente coronel Mauro Cid volta a prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas recebidas por Jair Bolsonaro quando ele era presidente. É a segunda vez que o general da reserva Mauro Lourena Cid falou à APF. As informações vão ajudar os agentes que irão aos Estados Unidos refazer os passos das vendas de joias e presentes oficiais que foram recebidos por Bolsonaro. As investigações apontam que o pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid estaria por trás de pelo menos 25 mil dólares negociados. Durante o governo Bolsonaro, Mauro Lourena Cid ocupou um cargo na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Ele atuava em território americano e contava com um salário de cerca de 63 mil reais. Pessoas que perderam o agendamento para emissão de passaporte ontem têm até o dia 25 de abril para retornar ao local marcado. O sistema de emissão do documento da Polícia Federal ficou fora do ar em todo o país, o que fez muita gente ficar sem o serviço. Na Superintendência Regional da Lapa, quem chegava ao local era informado do problema. O nosso ouvinte, Fábio Almeida, perdeu o dia de trabalho, retornou para casa sem conseguir o atendimento programado. Estava com o agendamento para as 9h30, eu vim com a minha família, o esposo e os dois meninos, para tirar o passaporte deles, que eles não possuíam documento ainda. Somos informados que o sistema caiu, segundo eles, no Brasil todo. Então, a gente, ela nos entregou aquele papelzinho que eu até mandei a foto para vocês aí, onde eles informam que a gente pode retornar até o dia 25 do 4 para tentar novamente o processo. Não fui ao trabalho, os meninos não foram à escola e agora eu estou levando a minha esposa até o trabalho dela. É complicado. A falha para a emissão do passaporte foi registrada ainda ontem, por volta das 10h da manhã. Depois normalizada, as pessoas que ficaram sem o serviço podem ir ao local até o dia 25 do próximo mês, entre 9h da manhã e 3h da tarde, sem a necessidade de agendamento. O Palácio dos Bandeirantes anunciou o início da construção de obras de um novo complexo viário de acesso ao Rodoanel Isabela Mota. O governo estadual prevê a construção de um novo complexo viário que vai ligar cidades da região metropolitana ao Rodoanel. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, a responsabilidade da obra será da concessionária SP Mar e o projeto vai beneficiar 11 municípios paulistas. O prazo para a produção do planejamento é de 12 meses e deve custar 30 milhões de reais. Já a execução deve demorar dois anos, com o início previsto em 2025, e os investimentos viram em torno de um bilhão de reais. O projeto inclui a implantação de alças de saída do trecho leste do Rodoanel Mário Covas, em Suzano, a adequação das vias no entorno, além da construção de uma passarela para pedestres. A gestão Tarcísio de Freitas defende que o STF rejeite o pedido da Defensoria Pública para determinar o uso de câmeras corporais por policiais militares. Destaque de Tiago Muniz. O governo de São Paulo afirma que não é possível fazer com que os PMs que atuam nas operações especiais no litoral paulista utilizem câmeras corporais. A argumentação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação de suspensão de liminar colocada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O órgão busca reverter uma decisão do Tribunal de Justiça Paulista, que desobrigou a gestão Tarcísio de Freitas de implementar os aparelhos nas ações da baixada. O governo afirma que dispõe de um número limitado de câmeras e que não é possível meramente transferir os mecanismos de uma farda para outra. A administração diz ainda que é necessário considerar toda a instalação de rede elétrica, de internet do local que vai receber os carregadores dos aparelhos, chamados de DOCAS. Além disso, a gestão argumenta que utilizar apenas PMs com os equipamentos faria com que a criminalidade soubesse quais batalhões tiveram movimentação. No documento, o governo afirma também que apresentou neste mês a proposta para um novo contrato para o sistema de câmeras utilizadas pelos policiais militares. Palestinos morrem afogados ao tentar pegar alimentos lançados no mar de Gaza. As informações com a Bibiana Borba. Ao menos 12 pessoas morreram por afogamento ao tentar pegar kits de ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza. Pacotes de alimentos e de água potável lançados por aviões presos em paraquedas caíram no mar na cidade de Beit La Ria. Um vídeo publicado pela agência Reuters mostra um grupo de palestinos correndo e tentando nadar para alcançar as caixas que são levadas pela correnteza. Um homem que consegue sair do mar com um pacote apela para a câmera que aliados enviem a ajuda de um modo menos bárbaro. Os Estados Unidos confirmam que dois aviões militares lançaram nesse dia 46 mil refeições prontas na região. O Reino Unido informou que usou uma aeronave para lançar 10 toneladas de água, arroz, óleo, farinha, alimentos enlatados e leite em pó para bebês no mesmo dia. Israel está sob pressão para permitir a entrada de ajuda humanitária pela terra para reduzir o cenário da fome em Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu segue ignorando a resolução da ONU, que pede um cessar fogo imediato. O secretário-geral da ONU, António Guterres, reforçou o pedido aprovado pelo Conselho de Segurança e disse que o descumprimento por Israel será imperdoável. O Palmeiras entra em campo amanhã pela semifinal do Paulistão no jogo que marca o retorno do Allianz Parque, hein? Opa! É o destaque de Yuri Queiroga. O Palmeiras fará hoje uma espécie de reconhecimento do novo gramado sintético do Allianz Parque antes do retorno oficial na semifinal do Paulistão. O elenco principal ainda não tinha feito treinos depois da troca do composto da grama, que passou pela validação após dois treinamentos do time sub-20. Após a data FIFA, o Palmeiras contará com os retornos do zagueiro Murilo e do volante Richard Hills. O atacante Hendrik sentiu dores na coxa durante o empate por 3x3 entre Brasil e Espanha, mas conseguiu completar a partida. Ontem, quem entrou em transição física foi o zagueiro Gustavo Gomes, se recuperando de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Amanhã, o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino às 9h35 da noite, com transmissão da Band News FM na voz de Marcelo Duó. Ele fala, why I cannot turn off the radio, né? Por que eu não consigo desligar o rádio? É porque tem eu e a Eleni Freires aqui, rapaz. Estou informando, coisa boa hoje. Esse é o Neil, ele e o Aikon. São confirmados, Eleni Freires, no palco Mundo Rock, do Rock em Rio, dia 22 de setembro. Olha o refrão. É porque o Expresso São Paulo é bom demais, Neil. É só por isso. Bom, essas atrações foram divulgadas ontem à noite pela direção do Rock em Rio, além dos já confirmados no principal palco do festival, a artista Mariah Carey também já havia sido anunciada para o palco Sunset do mesmo dia. Bons nomes até agora, hein? Rock em Rio também confirmou o rapper britânico 21 Savage no palco Mundo, dia 13 de setembro. E a banda brasileira, a NX Zero, no palco Sunset, são atrações também do festival que completa 40 anos no ano que vem. Tem uma discussão aí, né? Porque são 39 anos, não são 40, mas aí ele foi idealizado antes. Enfim, 40 anos de Rock em Rio, amigo. E é isso. Com o Neil e Aikon agora confirmados, a Júlia vai arrumar uma mais animadinha para a gente encerrar o Expresso hoje. Ah, mas esse papo foi tão boa essa, né? Gostou, né? Curtiu. Seu caminho. Ouvintes participando estranhamente, Elaine Freires. É um mistério. Eita, falando que tá bom o trânsito na Castelo, tá bom o trânsito na Raposo, tá bom o trânsito no Trevo de Bom Sucesso. É, tem vários lugares aí, o pessoal tá animado hoje, hein? Bom dia, amigos da Band News. Bom dia, Márcio. Novamente com vocês. Aqui, a Raposo Tavares, incrivelmente, tá andando hoje. Ué! É brincadeira, tá... Lógico, dá umas paradas, né? É, tá acostumado, eu acho. Parece até feriado. Grande abraço a todos, bom dia. Feriador na Raposo. Coisa, hein? Que coisa, hein? Raposo. Feriador. Raposo, né? Pra quem tá na Raposo. Obrigado, gente. Vixe, aí o povo já... Mexeu com a Raposo, começa a audiência. Vai, 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 vai. Tudo parado no 19, o Waze fala de acidente aqui, ó. A Carla já tá chegando. Pode ter acontecido agora, né? Não tá... Tá, não. Tá, não. Tá ruim a Raposo. Vixe, aí é o pessoal pessimista. E o pessoal falando do... É o pessoal que tá de plantão, que tá nervoso com a Raposo. Você vê o Edivaldo Pires aqui, ó. E o pessoal falando do trevo de bom sucesso? É, já uns três ouvintes já registraram aqui que tá... A situação tá boa no trevo de bom sucesso. Só que ficou alerta aí, ó. Mais pra frente um pouquinho. Na altura do 205 até o 210, vem aqueles pontinhos de parada na expressa da Dutra. E a partir do 230 também, obras são realizadas. E aí, mais um trechinho chatinho pela Dutra, mas de um modo geral, até que não tá dos piores dias a Dutra, não. Não tem nenhum acidente grave ali no seu trajeto. De olho também na situação da Ayrton Senna. Apenas ali na altura do KM19, que começa aqueles pontinhos de lentidão, mas de um modo geral, tudo ok também pela Ayrton Senna. Raposo Tavares é aquela coisa, né? Mudava pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Aí, parece que piorou. Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLart Maia. Esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura. Neste mês, com condição especial, a partir de R$ 399.900, taxa zero em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado. Faça um test drive na McLart Maia de Pinheiros ou Pacaembu. Consulte condições em mclartmaia.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Com o Dr. Jairo Baú. Oferecimento KY. Viva sua felicidade íntima. Compre online nas principais farmácias. Fala aí! Se os comportamentos controladores são uma parte regular dos seus relacionamentos, da sua dinâmica com os outros, reconhecer o que está acontecendo é o primeiro passo para você fazer mudanças. Preste atenção nesses sinais do que você pode estar fazendo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Primeiro, você quer ditar as decisões ou os comportamentos de alguém o tempo todo. Depois, você toma decisões sem a contribuição, sem consultar o seu parceiro. O que mais? Você manipula o seu parceiro com táticas de culpa ou intimidação. Você quer limitar, decidir quem ele pode visitar ou não e quando isso pode ser feito. Você quer restringir a autoexpressão dessa pessoa, como maquiagem, guarda-roupa ou estilo de cabelo. Você quer também limitar o acesso do seu parceiro às finanças ou às responsabilidades financeiras. E, para terminar, você rejeita ou menospreza as ideias ou opiniões da outra pessoa. Se isso está acontecendo, você precisa parar, pensar e talvez procurar ajuda para melhorar os seus relacionamentos. Se você tem dúvidas ou comentários, escreve para a gente, arroba Jairo Boer Oficial ou doutorjairo.com.br Seu corpo e seus desejos se conectam quando você ousa se conhecer melhor, quando explora com liberdade suas sensações e emoções. Sem tabus e sem pudores. É sobre estar com você mesma, na sua melhor sintonia e totalmente à vontade, com seu corpo, com sua saúde, no seu tempo. Felicidade íntima é isso. É o prazer de se cuidar. E se cuidar para ter prazer. KY. Viva sua felicidade íntima. Compre online e nas principais farmácias. O curto de hidrantes usados pelos bombeiros em casos de incêndios tem preocupado autoridades. Os equipamentos levados alimentam o comércio clandestino de metal. Levantamento feito aqui pela Band News FM, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, indicam 34 roubos desse tipo nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Se colocarmos o furto de extintores, são mais de 49 casos do tipo registrados no mesmo período. Um dos registros mais recentes de roubos de hidrantes de rua foi ali na rua Minas Gerais, na região da Consolação. Além do prejuízo, a água fica vazando pela calçada. Priscila Donofro é diretora de uma empresa que age ministra condomínios residenciais e comerciais. Entre os prédios sob responsabilidade da empresa, estão três na rua Brigadeiro Tobias. Todos foram alvo da ação dos criminosos. Eles vendem o metal, então eles abrem e como tá do lado de fora, você não pode trancar. O bombeiro tem que ter a possibilidade de abrir sem nenhum tipo de esforço, certo? Então, aquilo fica ali meio sem proteção, né? Lá no centro, eles chegaram a roubar de três dos nossos condomínios. Dos três, eles levaram dos três. Em um deles, levaram duas vezes. Com intervalo de uma semana, assim como foi lá em Imperdizes. Tô chocado com as imagens. É, o cara vai... E a polícia passa... Meu Deus! O que que tá acontecendo? Parece uma cena dos trapalhões. O cara vai, ele anda pela calçada, ele tem uma pedrona na mão. Então, ele abre a tampa ali do bueiro e aí ele pega essa pedra. Ele arrebenta o hidrante, ele pega o hidrante que é gigante, ele bota embaixo do casaco e na mesma hora passa uma viatura da polícia militar com água jorrando ali na região. Bom, as imagens estão lá na live pra quem quiser, Elane Freed. Mas é impressionante. Assim, não dá dois segundos. Em plena luz do dia, qualquer hora. E passa a viatura da polícia militar ali na hora em que ele destrói o hidrante e leva. Impressionante. Ó, em Perdizes, ali na Rua Turiaçu, também foram três ações de criminosos só neste ano. Todas também registradas por câmeras de um mesmo condomínio. Nos dois primeiros casos, em janeiro, os ladrões tiveram sucesso. A ação foi bem rápida. Eles abrem a tampa, ficam ali na calçada, né? Atiram esse bloco de concreto. A Priscila Donofra explica ainda que foi instalado um eletroímã que impede, gente, a abertura de tampa agora pelos criminosos. Pô, mas o que que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma sirene? Que a gente ficou pensando como a gente poderia inibir, né? E aí, a gente pediu ajuda pro pessoal que prestava serviço nesse condomínio em tecnologia. Que cuida de portão, porta e tal. E aí, em conjunto, a gente chegou nessa ideia. É um eletroímã que ele fecha e a portaria aperta o botão. Como se fosse uma porta normal de prédio que aperta o botão pra abrir. E esse eletroímã, ele aguenta 150 quilos. É um eletroímã de porta, mas funcionou. De acordo com a administradora de condomínios, o custo de cada troca de equipamento levado chega a 3 mil reais. A maioria dos síndicos não registra, gente, o boletim de ocorrência porque acha que não vai resolver o problema. Giro Business, com Sérgio Weib. Oferecimento Orthopride, a franquia de ortodontia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvinte. Aqui é Sérgio Weib. E eu participo de segunda a sexta-feira da programação da Band News FM com as colunas Giro Business. Sempre por volta das 2h15 da tarde no Expresso Band News e no intervalo do Jornal da Band perto das 8h da noite. É o nosso espaço para trazer inspiração ouvir as palavras dos principais players, empresários e CEOs de grandes empresas. De fato, o Giro Business é uma referência nesse sentido. Vamos entender os rumos do mercado, os desafios, as propostas, as novidades e, claro, as tendências. Eu sou Sérgio Weib e espero você. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Sérgio Weib e o Jornal da Band News Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Eu sei que você já quer pular direto pro feriado, mas sabia que a dupla de Páscoa tá com um prêmio estimado de 35 milhões? Se eu fosse você, eu dava um pulo na lotérica agora. Não deixe pra última hora. O sorteio já é dia 30 de março. Também dá pra apostar pelo app e site das Loterias Caixa. Corre! São 35 milhões e não acumula. Com um prêmio desses, dá pra sair pulando, saltitando de alegria. Aposte na dupla de Páscoa. Duas chances pra você dar um salto na vida. Loterias Caixa. 6h44, gente, um ouvinte tinha falado que a Raposo tava bom, mas... Negativo. Trânsito tá horrível na Raposo, porque parece que aconteceu um acidente agora, Helene Freires, é isso? É, na altura do KM19, hein? Tá uma galera aí parada aqui, ó. O pessoal é na fila aqui, ó. Pista de LED, hein? É, a galera aqui parada no congestionamento. E o pessoal tá nervoso, hein? O ouvinte que comemorou a situação da Raposo, agora o pessoal tá enfrentando esse congestionamento ali. A gente tá buscando mais detalhes sobre essa ocorrência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes. Mas o fato é, Raposo tá negativo. Travares. Travares. Raposo Travares hoje. Bom, o Brasil muda o tom e reage ao bloqueio, a candidatura de oposição na disputa presidencial da Venezuela. Ontem, num comunicado, o Itamaraty destacou o impedimento do registro da candidata da Plataforma Unitária de Oposição, a professora universitária Corina Iores. Lembrou que não pairam sobre ela decisões judiciais que justifiquem o bloqueio. O governo diz que acompanha com preocupação o processo eleitoral na Venezuela. Ela cobrou explicações oficiais. Agora, a resposta da Venezuela, meu amigo? Criticou a postura do Itamaraty, chamou a nota de intervencionista, carregada de ignorância. Falou que o Brasil, parece que o texto do Itamaraty, foi escrito pelos Estados Unidos, rapaz. Após muita pressão, o Conselho Eleitoral da Venezuela concedeu um novo prazo e homologou a chapa da Plataforma Unitária. O bloco vai ser liderado por Edmundo Gonçalves, ex-embaixador do país na Argentina, mas a estratégia da oposição a Maduro é substituí-lo depois por um outro nome que tenha mais consenso ali entre os opositores. O presidente da França, Emmanuel Macron, tem compromissos em São Paulo nesta quarta-feira. Detalhes com Bibiana Borba. Depois de passar por Belém do Pará e pelo Rio de Janeiro, o presidente francês chega a São Paulo nesta quarta-feira. Emmanuel Macron participa do Fórum Econômico Brasil-França, na Fiesp. Ele será acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelos ministros Fernando Haddad e Alexandre Silveira e lideranças empresariais. O evento discute a transição para a economia verde. Depois, o presidente da França fará um passeio a pé pela Avenida Paulista. À noite, ele participa de um jantar que tem artistas intelectuais como convidados. Amanhã, Emmanuel Macron encerra a visita ao país em Brasília. Um dos principais viadutos da Zona Sul de São Paulo sofre com a falta de manutenção, fala Mayra de Djaimo. Com diversos buracos na via e vigas de metais expostas, o viaduto Dante Delmanto, na Zona Sul de São Paulo, vem sendo alvo de reclamações de motoristas. Os carros e motos tentam mudar de faixa para evitar cair em um desses buracos, mas em horários de pico fica difícil. Esses buracos estão por toda a extensão do viaduto, que fica sobre a linha 1 Azul do metrô, entre as estações Conceição e São Judas. Segundo a Prefeitura, o contrato para a realização de obras no local já está assinado e os trabalhos devem começar até a primeira quinzena de abril. Ele já está por aqui, fala mais do trânsito, Robson. Mais do trânsito, você nem falou nada ainda, né, Robson? Bom dia! Bom dia, Ivan Brandão, para você e para o ouvinte da Band News FM e para a Elaine Freires também, na manhã da quarta-feira. Destaque inicial nosso aqui é da Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos, com lentidão entre o Cebolão e a Avenida Alexandre Mackenzie, ali na passagem pela Ponte do Jaguaré até a Raio Olímpica da USP. Quem vai no sentido Castelo Branco agora pela Pinheiros vai bem. Já pensou que não é necessário enfrentar o trânsito para fazer exames e tomar vacinas com o Fleury? O Fleury oferece atendimento domiciliar. Descubra mais sobre esse serviço em fleury.com.br. Tem mais, hein? Bora falar sobre a situação, porque o presidente da CBF se manifesta sobre os erros de arbitragem no jogo contra a Espanha, que terminou empatado. Em 3x3, o Brasil teve dois pênaltis duvidosos, contrários em partidas sem VAR. Informações com Lucas Velotti. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirma que a entidade vai enviar à FIFA um pedido para a utilização obrigatória do VAR em amistosos. Ontem, sem a tecnologia disponível, o Brasil empatou com a Espanha por 3x3 em Madrid. A partida foi marcada por erros da arbitragem em dois pênaltis mal marcados para os donos da casa. Após o jogo, Edinaldo explicou que a escolha, pela não utilização do árbitro de vídeo, partiu da Federação Europeia. Caberia a confederação que rege o futebol pudesse ser mais exigente, a UEFA. A CBF vai, sim, comunicar para a FIFA, que não só os jogos da seleção brasileira, mas qualquer que seja data FIFA e que seja jogos amistosos, que tenha obrigatoriedade de utilizar, entendeu? O Brasil ainda tem dois amistosos antes da Copa América. Em junho, a seleção enfrenta o México, no dia 8, e os Estados Unidos, no dia 12. E hoje começa a semifinal do Campeonato Paulista, em jogo único, às 8 da noite, tem Santos e Red Bull Bragantino, a transmissão da Bande News FM, na voz do Furacão Silva Júnior. 6h49, sempre nesse horário por aqui. O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Oferecimento BTG. A excelência está em você. Dê um BTG na sua vida. Minhas caras, meus caros. É preciso que o jornalismo profissional se distinga da gritaria das redes sociais, especialmente das de extrema-direita, com aquele bando de aloprado falando o que dá na TV. Mesmo na modalidade colunistas, a imprensa profissional precisa ser mais acurada em algumas coisas. Olha aqui. É claro, essas pessoas têm direito à própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. Eu estou falando isso porque, de repente, começou, aqui e ali, em todo canto, a história de que visitar uma embaixada em si não é crime. E, portanto, Bolsonaro não teria feito nada decepcional. Aliás, ele próprio está dizendo isso, né? Mas, espera aí, ele está tendo a se explicar só porque visitou uma embaixada, é isso? Ou então, no argumento um tantinho mais sofisticado, pedir refúgio em si também não é um ato criminoso. Mas, me digam, quem foi que disse que é? Quem foi que disse que, mesmo dormir em uma embaixada que fica a 20 minutos da sua casa, é crime? Alguém disse isso? Ou que o pedido de refúgio, por si, caracteriza uma conduta tipificada? É claro que não, ninguém afirmou isso. Negar o que ninguém afirmou é um modo estranho de debater. E que desvia o foco das coisas. Vamos lá. Quem é Bolsonaro aí, nessa fila? Bolsonaro é um cara que está submetido a medidas cautelares e que está sendo investigado por tentativa de rompimento do Estado de Direito, por tentativa de golpe de Estado, por organização criminosa. São coisas muito sérias. E submetido que está a medidas cautelares, entre essas medidas está o recolhimento do passaporte. Por que é que se recolhe o passaporte de alguém? É para impedir que essa pessoa fuja, né? Consiga sair do país por meios legais. Com o passaporte retido, só pode sair do país por meios ilegais. Vamos lá. Ah, mas ele poderia pedir refúgio. Então vamos discutir o refúgio. Que de resto, não leva ninguém a ter que dar explicações. A questão é outra. É que existe o artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece as condições ou hipóteses para a decretação da prisão preventiva. São cinco. Estão lá no artigo 312, Código de Processo Penal. Desde que exista a prova de que o crime foi cometido, e indício de autoria do crime. E uma dessas hipóteses é o não cumprimento da lei penal. Isso quer dizer o quê? Risco de fuga. Então, se alguém que está sob investigação toma decisões e faz escolhas que indicam a disposição de evitar que a lei se cumpra, e, portanto, tendo havido crime, existindo os indícios de autoria, vai tentar dar um jeito de se livrar da punição, aí, obviamente, o ente coator, como se diz, opa, peraí, nós temos de cumprir a lei penal. E, portanto, se pode decretar prisão preventiva. A festa do pijama de Bolsonaro, lá na Embaixada da Hungria, tem importância em razão disso. Sim, se ele está organizando uma tentativa de refúgio, ou o que seja, isso em si não é crime, nem é punido por nenhum código. agora, a pessoa tentar impedir que se efetive a lei penal, aí sim, então, esse íntico ator pode fazer alguma coisa e pode decretar a prisão preventiva. é isso aí. Mande News Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Conheça a pós-graduação São Camilo e torne-se referência na sua profissão. Com mais de 60 anos de tradição no ensino e a mais completa estrutura do mercado, temos cursos atualizados com recursos modernos e que proporcionam uma vivência única de aprendizado. Nossas modalidades EAD online ao vivo e presencial foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes que cuidam de pessoas. Seja o próximo. Matricule-se agora. Acesse www.saocamilotraço.sp.br e saiba mais. O gigante Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil. Bem, está bom demais. Batata doce banana ananica 3,99 o quilo. Melão amarelo. Batata monalisa 4,97 o quilo. Cenoura, cebola 5,97 o quilo. Bacalhau oceane 59,90 o quilo. Arroz nutripar 22,90. Ovo de Páscoa garoto 34,99. Tenha uma Páscoa gigante pra você no gigante Max Atacadista. Não dá pra perder. Escolha o cartão perfeito pra sua vida com a família de cartões do C6 Bank. Carbon Com o cartão C6 Carbon você tem até 3,5 pontos por dólar no crédito e muito mais exclusividade. Black Com o C6 Black você tem 2 pontos por dólar no crédito. É perfeito pra ser o seu primeiro cartão Black. Platinum E com o C6 Platinum você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito. Consulte as condições no site. Crédito sujeito à análise. Abra a sua conta. C6 Bank Futebol Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços Yuri Queiroga O zagueiro italiano Acerbi da Inter de Milão foi absolvido pela Federação Italiana de Futebol da acusação de racismo movida pelo brasileiro Juan Jesus que defende o Nápoles. O juiz responsável pelo caso apontou na decisão que abre aspas sem pôr em causa a boa fé de Juan Jesus a ofensa discriminatória parece ter sido percebida apenas por ele fecha aspas Em seguida apontou falta de provas externas testemunhais de áudio ou vídeo Na partida realizada no último dia 17 e que terminou com um empate por um a um entre Inter e Nápoles pelo campeonato italiano Juan Jesus chegou a acionar o árbitro para relatar a ofensa Acerbi que tinha sido convocado pela seleção da Itália acabou retirado da lista para os jogos contra Venezuela e Equador realizados nesta data FIFA com a absolvição além da liberação para voltar a jogar ele escapa do risco de um gancho de até 10 jogos Seu caminho O trânsito é lento na marginal do Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco entre a saída da rodovia Ayrton Senna e a ponte do Tatuapé depois tem um longo trecho de trânsito fluindo bem até a altura da ponte da freguesia do O aí volta a ficar ruim pela pista expressa até o Cebolão pelo sentido da rodovia Ayrton Senna lentidão na expressa entre Aanguera e ponte do Piquiri Últimos dias da Páscoa Atacadão faça a maior economia com produtos Lacta Business Play Eu ia escolher uma música a Júlia Nogueira quis essa daqui Acon confirmado no Rock in Rio para encerrar o nosso Expresso São Paulo de hoje Elane Freires vamos pegar no subo de Páscoa Elane Freires Vamos lá quartou para nós em Pascou Elane falou que só pode comer chocolate no domingo eu vou comer agora no café da manhã Porque o Coelhinho só chega no domingo a criançada que está indo para a escola é só no domingo é a criançada tem que comer tudo no almoço se comportar e vamos agora comer chocolate só no domingo Jornal Band News está vindo aí com Sheila Magalhães Luiz Megali Carla Bigato a gente volta amanhã às seis da manhã é amanhã Ivan Brandão em Bom Solo carreira solo estarei nos bastidores aqui fazendo outras coisas então amanhã o Expresso São Paulo às seis mas eu volto hoje ainda no Band News Station com o Eduardo Barão ali a partir das onze da manhã tchau Elane valeu Ivan beijos tchau